Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais um Nitro Session, que é as minhas sessões de RPG aqui online, que a gente faz através do Skype e usando o Roll20, né? Então hoje nós estamos aqui com a Luísa, com o Thierry e com a Érica. E esse é mais um episódio, né? Eu acho que vai ser o penúltimo ou antepenúltimo episódio da saga Vale da Relíquia do Trovão, né? Só para lembrar para o pessoal, a Relíquia do Vale do Trovão, que é uma aventura para personagens de primeiro a terceiro nível da saga chamada Crônicas das Chamas, que vai ter mais coisa lá da editora Redbox, escrita pela Franza Andrade e pela Elisa Guimarães. É uma aventura que mistura fantasia, fantasia medieval, anões com Lovecraft, com monstros, com terror cósmico, né? E lembrando também as ilustrações que a gente usa aqui, é do Willa Costa, um grande abraço para o Willa Costa. Dia 10, nós temos que chamar ele para julgar com a gente aqui, né? Ele vai aceitar, com certeza. Exatamente. Aguardem lá no Instagram do Tio Nitro, vai sair uma ilustração do Tio Nitro aqui, da galera, da Elza, do Valon e da Verúxica, né? Aguardem lá. E o que mais? Ah, hoje é dia 14 de abril de 2019, então ainda está na pré-venda do cenário Legião, que eu trabalhei junto com Antônio Pop, mais de cinco anos, ralando, cenário antigão, bom demais. Dark pra caramba, tá? Se você não gosta de cenário dark com muito horror, com uma história brutal, esquema assim, tipo Game of Thrones misturado com Dark Souls, misturado com Diablo e bem dark mesmo, não é pra você. É um cenário pauleira, tá? O livro ficou lindão e quem comprar na pré-venda já ganha de cara o PDF. Inclusive, as futuras versões do PDF, se tiver alguma errada, alguma coisa assim, o pessoal que comprou lá na pré-venda ganha. Depois, o PDF vai estar à venda na Dungeonist, o livro vai estar à venda, a pré-venda é da caixa, que a caixa vai vir com o livro, vai vir com um mapão gigante, vai vir com um monte de coisa extra, especial, para o pessoal julgar Legião. E essa campanha é dentro de Legião, apesar que tem poucos elementos de Legião, que é só a Elza, que é uma Norquilund, pra quem já leu lá no Legião vai descobrir que a Elza é uma Norquilund, que é uma das nações de Rianon. Mas, assim que a gente terminar essa campanha relíquia, se eles sobreviverem, provavelmente eles vão chegar lá em Rianon, né? Aí a gente vai fazer uma aventura lá de Legião, já com os caras, todo personagem de nível alto. E, então, já falei Legião, tem mais alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não, acho que é só isso mesmo. Ah! Recap! Recap! Previously, on the... Valley of the Thunder of the... The Relic! The Relic of the Thunder Valley! Previously, on the Relic of the Thunder Valley. We need to get away from here! Oh, no! Stop! I love you! What? Outa se moço! I adorei recap! In a world where three young men, young heroes were trying to save their asses, a giant attacks them. Oh, no! It's a giant golem! What they're gonna do! Oh! What you're gonna do! Oh, what you're gonna do! Oh, world! Ah, eu tenho muita saudade do In a world. Eu gosto do, eu gosto lá do, dos filmezinhos lá de RPG lá. The Shadow! The Shadow! The Shadow! The Shadow! The Shadow! The The Shadow! 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 The Shadow A Fortaleza dos Anões Macra, porque ela quer que vocês desçam até os Portões Sombrios para poder salvar a ilha inteira de Arcanária de alguma coisa terrível que o irmão dela, o Borin, vai fazer. O irmão dela saiu pela ilha, espalhou cópias da relíquia do Cuchulo. Agora vocês já sabem que o nome dele é Cuchulo, então espalhou essa relíquia do antigo, do Cuchulo, por toda a ilha. E vocês estão seguindo com a Neza na caravana para ir até ao Forte... Gente, eu esqueci o nome desse Forte. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, em algum lugar... Eu lembro que tinha um nome escrito. O Forte Profundo, exatamente. Vocês estão prosseguindo com ela até o Forte Profundo e, ao mesmo tempo, investigando o que o irmão dela, o Borin, que é o atual rei, porque o rei antigo, o rei Borin, ele tentou ver o que estava acontecendo com o filho. Ele foi, ele adentrou, ele foi, entrou nos portões sombrios, nos portões sombrios que eles descobriram, há muito tempo atrás, e desapareceu lá. E aí, o Borin ignorou seu irmão Neza e, anos depois, o Borin pediu permissão ao seu pai, Borin Macra, para ir além dos portões escuros, para encontrar um portal que traria fortunas para o Arnões Macras. O Borin cruzou os portões com uma grande comitiva, mas só ele voltou, completamente mudado e perturbado. O Borin, que é o irmão da Neza, ele ficou louco e falando que um alinhamento estava próximo e que o antigo lhe dissera que ele havia entrado na hora errada e que o portal, além dos portões, abriria uma nova era e que a relíquia que ele trouxe, que ele tinha nas mãos, a relíquia que ele, perdão, a relíquia que ele herdou do avô dele, que foi o primeiro que atravessou os portões sombrios, essa relíquia, essa estátua, a estátua do Cuchillo, era a chave. E aí, o pai do Borin, ele tentou cruzar os portões para tentar salvar essa loucura do filho, a Neza implorou para ele fazer isso, não adiantou, e ela decidiu ir junto e retornar apenas Neza e os cinco anões feridos e traumatizados. Neza reuniu um grupo de heróis para cruzar os portões em busca do corpo de Borin Macra, mas o próprio Borin Macra os emboscou e os matou. Neza escapou, mas o seu grupo ficou preso para além dos portais. Neza viajou para Amaral, a uma vila há três dias da coluna do dragão, para pedir ajuda aos heróis, junto com uma comitiva de anões traumatizados. Ela estava preocupada com o destino do reinado. E aí, acompanhando ela, vocês descobriram que o rei, o rei Borin, o irmão dela, que endoidou o cabeção, ele, enquanto ela foi para Macra, ele também rodou a ilha espalhando cópias da relíquia por todos os lugares. E onde ele deixou uma cópia, começou a acontecer coisas bizarras e estranhas. Inexplicáveis. Inexplicáveis. A cópia que ele deixou lá perto da Vila de Amaral, que é a cópia que está nas suas mãos, causou aquele problema, o aparecimento de uma criatura ancestral no lago, né? Doença nos peixes. A doença nos peixes. Aquela peste que transforma o povo em zumbi, né? Em zumbi tentacular. E... Zumbi tentacular. A outra relíquia que foi deixada naquela... Na cidade da sessão passada. Né? Deixa eu pegar aqui. Só para a gente recordar. Fazia os jovens serem raptados. Exatamente. A vila de Igolonaque. 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 O monstro com as bocas e as manos. E as manos. Tem um álbum, tem no YouTube, que é só de música de Natal, versão Cthulhu. Muito legal. Muito legal. Então... A humanidade não acerta. Então, aí, lá na vila de Igolonaque, o que aconteceu? O rei Borin passou por lá e ele contratou o artesão Henry Wilcox para fazer cópias do... Da estátua do Cthulhu. O rei Wilcox fez um monte de cópias e ele ficou com uma e o rei Borin foi espalhar para os cultistas aí da ilha toda. Que é para juntar a energia de fé para acontecer alguma coisa. Talvez fazer o Cthulhu despertar o monstro que está lá para além dos portões sombrios. E aí, o Henry Wilcox, que ele já não era um cara muito bonzinho, né? Que ele tinha matado a esposa dele, porque desconfiou que a esposa dele estava tendo casos com o irmão. E, na verdade, estava mesmo. Ela jogou ela no lago, né? E tal. E aí, ele usou o poder da estátua para trazer a Perishable de volta dos mortos. Só que a Perishable voltou e transformou ele... Não queria saber dele. É, não queria saber dele. E ela voltou com muito poder, né? E transformou ele num monstro de lama. E ela começou com muito ódio, muita raiva de todos os homens que abusaram da vida dela na Vila de Golonai. Começou a matar tudo quanto era jovem. Tudo quanto era salsicha. Salsicha, aqueles óbvios caucasianos machistas. Então, ele começou a matar a galera e transformar em monstro de lama. Menos o Angel, que era o amor da vida dela. Ela queria falar com ele, mas ele morria de medo do monstro, né? Não sabia que ela era ela, que era... Não sabia, sim, mas estava morrendo de medo, né? Aí, eles entraram nessa história, como quem não quer nada. E acabaram indo até o lugar onde a cova, né? Onde estava enterrada o corpo da Perishable, né? E aí, lá, vocês conseguiram destruir... Vocês destruíram a relíquia? O que aconteceu no final? Não, não. A gente destruiu ou a gente juntou? A gente pegou a relíquia e quando o monstro de lama gigantesco subiu lá, a gente destruiu para deixar ele vulnerável. Ah, é verdade. Eles destruíram e aí, depois, detonaram com o monstro gigante, que era o reino Wilcox. Ele virou um golem gigante de lama. E, depois disso, o espírito da Perishable foi libertado. E aí, o Angel morreu ou não? Morreu, né? Ele morreu. Morreu, ele foi pisoteado. Ele foi pisoteado pelo irmão monstro. Aí, no final, a alma dele e a alma da Perishable se uniram e viraram estrela. Isso mesmo. O amor venceu. É. Aí, ó. Ele, dessa vez, venceu. Dessa vez. Não vai acostumando muito, não. E aí... Beleza. Aí, depois disso... É, depois disso, a Neza, né? Ficou admirada e a Neza está preocupada com... Porque ela tinha enviado dois agentes para seguir o irmão dela, quando o irmão dela saiu. Depois que o irmão dela retornou lá dos Portais Sombrios, ele voltou bem doidão. E aí, o irmão dela começou a sair pela ilha, espalhando essas cópias, né? E ela mandou dois dos seus fiéis anões agentes para persegui-lo. Né? E aí, eles não voltaram, desapareceram. Exatamente. Eles não voltaram. Eles... Eles não retornaram. Deixa eu só lembrar aqui o nome deles. Barzai e... Como é que ele chama? Barzai... Deixa eu ver as minhas votações aqui. Barzai... Barzai... Amém. Deus te crie. Deus te crie. Ai, foi a última vez que eu escutei. Deus te crie. Tem que ir na casa da avó. Deus te crie, Guai. É na casa da avó, é. É, na casa da avó que você escuta isso. Ok. É Atal. Atal. Atal é Barzai? Atal e Barzai. 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 Então, esses são os... São fiéis guerreiros de chubi, né? Clérigos guerreiros de chubi. E ela enviou, né? A Nesu enviou para seguir e depois reportar. Seguir o Boren. Mas eles desapareceram. E eles desapareceram. E no caminho, no caminho, antes de chegar no Forte Profundo, tem uma área onde tem uma torre abandonada, né? Essa torre é a torre do rei traído. Ah, é verdade lá. Do rei traída. Do rei traído. Do rei traíra. Do rei traíra. A torre do rei traíra fica até legal, né? É a torre de traíra. Foi um rei que traiu os outros, não foi? Então, é a torre do rei traíra. O rei traíra. Coitado, mas ele é que foi traído, né? Não, mas não foi um que traiu os outros dois? É, exatamente. Um poderoso rei anão de outrora foi morto por seu próprio filho em um concílio nessa torre. Ah, não. Houve muita luta pelo trono. Um clã almejava pôr no poder um rei fantoche e o outro seguia um rei bastardo. E o filho assassino gritava seu direito e juntava os exércitos. Tudo culminou na sangrenta Guerra dos Três Martelos. Isso é há mais de mil anos atrás. A Neza fala pra vocês. Foi terrível. Nos livros nós lemos que os três clãs se destruíram e que um quarto clã, um neutro no conflito, assumiu o trono. E a família da Neza. Isso, exatamente. Então tem essa torre que ela... Ah, quando ela estava... Quando vocês estavam em Iggolonak, o pessoal deu essa pista. Falei assim, olha, parece que daqui o rei Bóren pegou uma das cópias e foi na torre. E foi na torre abandonada do rei Traíra. Na torre do rei Traíra. Então é isso. Aí vocês seguem... Então, beleza. Terminou aquela comoção toda. Teve aquela... Uma prece lá na igreja de Chubi. Os clérigos ajudaram vocês. Curaram as curas de todos vocês. Zeraram todo mundo. Eba! Agradeceu. Todo mundo. Muito obrigada. Muito obrigada, senhor. Tenho miguelito. Graças, senhoras e senhores. A gente vai encontrar com o miguelito ainda. A gente vai encontrar com o miguelito. E a... A... Burgomestra da Vila, né? Agradeceu vocês. E no dia seguinte, a Neza já falou que vocês já tinham que se apressar. Com o que aconteceu ali, ela está muito preocupada por causa do alinhamento que vai ter das estrelas, né? O alinhamento, a junção de Selune, a Lua da Vida, com Tiranas, a Lua da Morte, está para acontecer. Está próximo de acontecer. Provavelmente, em uma noite, mais ou menos, em dois dias, né? Que é o tempo que vocês têm para chegar lá no... No Forte Profundo, em dois dias, mais ou menos, vai ter esse alinhamento, e ela está preocupada com isso. Alinhamento cósmico. Alinhamento cósmico, né? Ela está tendo vários pesadelos com o Shubi. Shubi falando que ela precisa se apressar antes que o irmão dela consiga fazer, seja lá o que for que ele vai fazer, para além dos portões sombrios. Então, jóia. Vocês vão seguindo na caravana, né? Estão seguindo na caravana, até que, mais à frente na caravana, a Berusca, com seus olhares afiados de genase, vê uma espécie de acampamento abandonado, mais à frente. E... Vocês veem, assim, uma grande elevação de terra, e vocês passam... Vocês passam por alguns... Alguns desmoronamentos de pedras, assim, na trilha. Vocês percebem um acampamento, né? A Berusca percebe um acampamento espremido entre duas pedras enormes de aspecto normal. O acampamento é formado por duas tendas de lona armadas, próximo a uma grande fogueira, já transformadas em restos e cinzas. E outra, com o fundo colado em uma das grandes pedras. No meio da fogueira, pendendo e ainda fumaçando, fumaçando, há um caldeirão ainda fumegante de sopa em um tripé de metal. O lugar está cheio de utensílios intactos e roupas extras de viagem, roupas de anões, assim, com o desenho anão, com muitas formas geométricas e tudo. Tudo aparenta estar simplesmente intocado. e o local está muito silencioso. Vocês não veem pássaros nem animais terrestres visíveis. Ok? Então, é isso que vocês veem. É amaldiçoado esse negócio. A gente acha... É que a gente percebe que quantas pessoas estavam aí, nesse acampamento? Vocês querem... Vocês podem ir para o acampamento, né? Ou seguir... Passar pelo acampamento, seguir direto para a torre. Vamos investigar. Vamos investigar. Pode ser o acampamento dos batedores lá, que iam para a torre, né? Então, vocês... Talvez tenha algum vestígio deles. Porque vocês vão na frente, né? Então, imaginando que vocês vão na frente, o pessoal... A Neza deu umas pratas para ir para o pessoal. Vocês pegaram os cavalos. Estão levando os cavalos. Então, estou imaginando que vocês estão na frente. E a caravana de Anon está lá atrás. Então, alguém volta e avisa para a Neza. Quem que vai ser? Eu posso ficar ali e esperar eles chegarem. E o Valon, se quiser ir lá investigar. E a Elza também. Eu fico aqui esperando a caravana chegar. Então, beleza. Então, o Valon e a Elza vão lá para a frente. E eu fico na estrada. Para investigar. Elza? Espera, espera aqui, que eu vou sorrateiramente lá. Está bem. Então, ele vai... Você vai escondendo cada um dos... Dos arbustos do local. Quando você chega lá, Valon, o local está silencioso. Não há pássaros nem animais terrestres visíveis. Em um dos cantos do chão, próximo a uma das grandes predras, você encontra duas rédeas e duas celas de cavalo com algebeira. Mas não há sinal de cavalos. E as pegadas no chão mostram que os animais não saíram do lugar. Vai investigar as celas, por exemplo. Alienígenas. Aliens. Aliens. Eu vou investigar. Vou vasculhar as celas, vou olhar tudo lá em volta. Você investigando as celas, você encontra sangue seco no côncavo das celas. Dentro... Tem as algebeiras. Você vai abrir as algebeiras? É, tem sangue na... Vou abrir. Já vai chamar a Elza, caso apareça algum monstro assim, de repente? Não, ainda não. Ainda não. Eu acho que está tranquilo aí. Mas a Elza, você está se aproximando, Elza? Você está se aproximando? É, eu estou olhando atentamente, assim, numa distância que dá para ir socorrer. Dá para lançar o machado. Fica na distância para lançar o machado de arremesa. Para jogar. Ela está escondida atrás do machado dela. E a Verúxica está onde? Eu estou na estrada, esperando a caravana se aproximar. Beleza. Você, com o seu olhar, além do alcance de guenazes, você consegue ver direitinho lá uma mancha preta pulando de um lado para o outro, assim, se aproximando, como se fosse uma mancha de óleo se aproximando do... Você vai abrir a algebeira? Vou. Dentro da algebeira, você encontra, dentro das algebeiras, das duas algebeiras, você encontra quatro rações de viagem em cada. E dois vidrinhos com uma poção vermelha, né? Poção de cura, vermelhinha, brilhando. Ok? Azul. E também você encontra um mapa. Um mapa feito de couro com coordenadas para chegar a um lugar nas montanhas. Então tem um X no mapa. Um X no mapa, nas montanhas. Mas não tem nada em cima. Vou guardar. Beleza. E aí passa um tempo, não tem mais nada, tá tudo... tá tudo... Beleza. Não tem nada. Tudo sem monstro. Tudo sem monstro. Eu faço o sinal de segurança. Eu faço o sinal de segurança para a Elza. Cucu! 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 A Elza fala assim... Tem... Tem poruja aqui? Tem poruja aqui. Tem poruja aqui. E ele vê que não deu certo. Aí passa... Aí, aí, Elza. Ué, também tem papagaio? Tem uma hiena com dor de pássaro aqui. Olha só! Papagaio? Uh! Ué, macaco? Tem uma capivara tuberculosa aqui. É. Aí, Elza. Você se aproxima de lá e tal? Foi aproximando, foi aproximando lá. E aí, o que você achou? Valon? Eu achei esse mapa e essa cela ensanguentada aqui, ó. E tem a sopa. Tem cheirinho da sopa. A sopa está quente ainda. Está bobulhando. Tem sopa? Ué! Você provou da sopa, Valon? Ainda não. Eu estava te esperando. Eu sei como você pode te provar primeiro. Tem as duas tendas. As tendas estão fechadas, assim, né? Vocês não entraram, não investigaram as barracas ainda. Valon, você investigou as barracas? Não, ainda não. Então, vamos lá investigar. Deixa comigo. Pega a barraca da direita aí, que eu pego da esquerda. Tá. Vamos lutar contra a palavra. Você está vendo que não está tendo nenhum problema, né? Você vai chamar o pessoal para chegar ou vocês vão aguardar ainda? Você vai aguardar meu sinal. Ou vai se aproximar com o resto da caravana? Não, eu vou... A caravana já chegou ali? Sim. Caravana já se aproximou a dúvida de você. Tá, vou lá. Oi, o que está acontecendo? Então, Princesa Neza, nós estamos investigando um pequeno acampamento que está ali no pé daquelas rochas para ver se, de repente, não é o acampamento dos seus batedores desaparecidos. Estou apenas aguardando o Valon me enviar o sinal de que está tudo bem, mas aparentemente, sim. Eu vou até lá ver o que eles descobriram. Se quiser seguir, a gente alcança vocês. Se quiser esperar para saber se é a equipe de vocês, é só aguardar aqui. Beleza. Aí eu vou até lá. Vou até lá ver por que eles estão demorando tanto. A gente está tomando sopa. Chega lá, a gente está tomando sopa. Você está tomando sopa? Estão tomando sopa? Que demora é essa para vasculhar uma no momento? A sopa está até boa. Uma sopa de batatas, assim, com carne de... Cenoura? Cobra. Carne de lebre. Carne de lebre, né? Com carne de lebre. E está quentinha. Ou seja, alguém acabou de fazer esse negócio aí. E está boa. Vocês tomam, assim, e olha lá, está bem gostoso. Não tem sal nenhuma, mas está bem gostoso. Com a perna cruzada. Estão ajudando o chão com a perna cruzada tomando sopa. Ai, pelas madame pararam para lanchar em vez de... Ah, em vez de fazer o serviço. As barracas estão lá, fechadas. Ninguém abriu. Ah, eu tenho que fazer tudo para isso. Ah, eu tenho que fazer O que eu faço? O cadáver. A gente ia ver a sua raca agora. Agora que eu estava chegando. Eu estava te esperando só. É, né? Comer ninguém, para trabalhar. Todo mundo tinha. Já está bastante frio. À medida que vocês foram caminhando na caravana, fazendo o retcon, já estava começando a esfriar bastante. E aí já está um frio, assim, bem... Agradável. Bem Curitiba, assim, entendeu? Já está julho. Ai, estou adorando. Ainda não está nevando, não, mas está julho, assim. E aí vocês notam que as barracas, elas são de boa qualidade e elas são reforçadas contra o frio e que ambas estão ambas fechadas por dentro por meio de travas de pano e corda. Uê. Ok? Só se tirar travas internas por meios violentos. Alguém realmente está com frio aí dentro, hein? Valon, então vê se você entende como abrir as tendas. vê se você consegue, senão eu abro do meu jeito. Eu tenho experiência. Ou cortar ou desamarrar as suas junções para poder ter acesso ao seu interior. Pode deixar comigo que eu entendo disso aí. Tá. Se você quiser, porque você tem as habilidades manuais da ladroagem, né? Então você pode desamarrar as juntas dela, assim, né? Ou então fazer o método Elza de entrar em qualquer lugar, né? Não, não. Primeiro eu vou tentar o método Valon lá. Eu vou chegar lá e vou tentar lá desamarrá-la. Tá. Você está lá desamarrando, faz um teste de destreza. Se falhar, vai ser gozado até o final da aventura. Eu tenho 82% de arrombar. Então ótimo, ótimo. usa aí, 72%. Que é legal porque se falhar é mais difícil ainda. É. Vamos lá, 82% ou menos. Ui, ui, ui. 38%. Aê! Tranquilo. Aí você desamarrou, você consegue abrir as barracas. Eu pedi, falei, olha, por favor, olhem para o outro lado que isso aqui é um segredo de família. Entendeu? Deixa eu fazer a minha magia aqui. Aí quando elas olham para o outro lado lá, eu vou lá e puxo as duas beiradinhas do fio assim, que desamarrou. Pronto. Então, aí... Pronto, Val, acabou? Acabei, acabei. Pode olhar, pode olhar. não tem ninguém lá dentro. Você abriu a primeira tenda, não tem ninguém. Dentro da primeira tenda, você encontra um colchão de dormir vazio, né? Você vai encostar no colchão, Val? Você vai encostar para ver se está quentinho. Isso. Você vai encostar para ver se está quentinho? Eu vou... Vou, vou, vou. Eu vou lá encostar. Claro que você é medroso. Tem um veneno em cima do negócio. Cauteloso. Cauteloso. Ah, ou então você pode chamar a genase, que é a genase do gelo, entendeu? Aí, a gente faz uma extrapolation, ela... Você sente a temperatura, você mexe com o gelo, né? Você tira a temperatura. Então, você tem a percepção de temperatura muito mais aguçada, né? Do que o resto, as outras raças, né? Então, se você colocar a mão lá, como você... Isso é uma outra coisa que eu esqueci. Você está sempre gelada, né? Isso pode ser até uma piada. Toda vez que o povo encosta no sec, é que nem botar a mão no... No... No gelo, assim, né? É. Eu estou achando maravilhoso esse clipe. É. Mas está fria. Então, você consegue sentir mais o calor. Uhum. É. Ô, Verusca, eu tenho um colchão aqui, mas para mim está normal ver se... Ah, agora depois de jantar, você quer dormir, é isso? Mas não é bom? Você não gosta? Bom, eu não. Não enche a barriga, né? Deixa eu ver o que tem aí. Eu vou lá na outra. Eu só vou... Vou aproximar a mão, assim. Não vou encostar, porque é só de aproximar acho que dá para sentir se está emanando calor ou não. Deixa eu ver. Você coloca a mão e está emanando calor, assim. E... Exatamente. Parece que alguém estava deitado aí há umas quatro horas atrás. Nossa, o calor fica esse tempo todo. Não, não. O calor já sumiu. O problema é que ela é super humana. Ah, tá, tá. Entendeu? O calor já... Ela recebeu o resto dos átomos, assim. Ah, entendi. Eu fiz um cálculo mental aqui e ele estava deitado aqui. Há umas quatro horas que tinha alguém aqui. É, ele ia sair. Ele ia sair. Sai, legião. Mas, engraçado, estava... Estava amarrado por dentro essa barraca, é isso? Pois é. Hein, Valon? Estava fechado por dentro, mas... Estava amarrado por dentro. Estava fechado por dentro, exatamente. Então, foi a abdução mesmo. E a outra barraca, vamos lá. Está aberto ou está fechado? O Valon já abriu? Já. Não, tem mais coisa lá. Ah, tem vestígio de luta ou não? Está tudo bagunçado lá dentro, não? Não. Eu falo que I want to believe. I want to believe. Tem um baú fechado, né? Que o Valdo já cresceu o olho nele. Estava fechado. Está trancado. Está trancado. Mas é uma fechadura muito relax. Pode fazer o seu teste aí. Vamos arrombar esse aí também. 82%? Isso. Qual será? Ó, que beleza. Nossa, que legal. Nossa, ficou a maior classe. Ficou muita classe. Lá dentro desse baú é um baúzão, assim, tá? Baúzão. Cabe um anão dentro dele inteiro. Ó. Tem roupas de viagem. Três pares de roupas de viagem, de anão. Um pequeno saco de couro, contendo 200 peças de prata. E um grimório, contendo três magias. Tá? Três magias. De níveis variados. Eu embolso as moedas. E aí, se você passar o grimório para a Verusca, aí, a Verusca escolhe três magias dos níveis que você pode aprender até agora. Eu vou jogar as roupas tudo para fora, assim. E, inclusive, o grimório, assim, vou jogar para trás, assim, e vou pegar as moedas e vou... A Elza vai tentar experimentar as roupas dos anões. Mas você vai fazer isso escondido da Elza? Então rola uma destreza aí para a Elza não perceber que você deu o famoso... O sumiço das moedas. Porque eu dei a Elza. Eu dei a Elza. É, a Elza. Né? Deu mão de gato em cima. Por atividade. Eu tenho 85%. Vai lá. Beleza? Rola aí. 84! 84! Nossa! Aí a Elza pergunta, Valon, tem algum dinheiro aí dentro? Não. Aí eu saio, assim, com a barriga estufada, com o saquinho de manhã. Não. Quer dizer que esse pessoal estava viajando sem dinheiro? São todos os pobres. Eu acho que... Não, cara, tem alguma coisa errada aqui. Eu vou jogar o Detect Magic. Era para ter dinheiro aí. É isso, tá me preocupado? Se era para ter dinheiro, era para ter corpos aqui. Não tinha dinheiro. Tinha esse tipo estranho aqui, ó. Vou jogar um Detect Magic aí, para saber se rolou alguma parada sinistra. Quantas moedas tinha, Nitro? Tinha 200 peças de prata. Mola. Tinha. 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 Clem? Clem, cutim? Clutim, cutim? E tem um diário, um diário surrado, né? Aí você tem que abrir para ver o que tem no diário. Você jogou o diário para trás lá junto com o Livan? O diário, o Grimório, as roupas, eu joguei tudo para trás. Está parecendo bagunça aqui no acampamento dos outros. Pelo amor de Deus. Alguém vai pegar o diário? A Elza não sabe ler, né? Aprendeu a ler na vida dela? Eu pego. Eu pego lá os dois livros lá e vejo o que é. Beleza, pega lá os dois livros. Não, é o Grimório. Um é o Grimório, outro é o diário. Certo. E se você abrir o diário, tem escrito algumas coisas lá no diário. Ó, vamos lá. Vai que eu consigo ler. Vou pegar o diário. Está inscrito em que idioma? Em alemão. Por favor, que esteja em dracônico. Ou primordial. Ou comum mesmo, que aí eu... Isso. Nesse diário, tem anotações de viagem, né? Indicando assim, olha, o rei Bórim foi na vila de Igolonaki. Tem falando de estranhos fenômenos das estrelas, né? Falando que está aparecendo... Na meia-noite, eles estavam seguindo o rei Bórim. Exatamente na meia-noite, aparecia uma estrela verde no céu. E logo em seguida, passava a meia-noite, aí essa estrela sumia. Ela só aparecia exatamente na meia-noite. Depois ela desaparecia. De alguma data específica, não? Não, todos os dias que eles seguiram o... Ah, o rei. O rei. Ah, então... Ah, então esse aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a prova de que esse era o acampamento dos batedores lá. Olha aqui, ó. Eles registraram aqui, ó, o passeio deles. Esse diário aí é do Barzai. O passeio, o trabalho. Esse diário é do Barzai. Da explosão. Está aqui, ó. Barzai. Nossa, que letra horrível. Acho que eles não têm caligrafia, né? É, aqui, ó. Olha, eles falaram que durante... Aqui está escrito que durante todos os dias da perseguição, à meia-noite, eles viram aparecer uma estrela, uma luminosidade verde no céu. Talvez hoje apareça também. Aí, Valo, você não notou aí se tinha rastro, pegadas? Não tinha dinheiro, não tinha. Parei lá. E a estrela, essa estrela, ela parecia que seguia o Rei Boren. Ela aparecia exatamente em cima onde estava o Rei Boren. Mas lá no céu. E depois desaparecia. Ah, isso é uma coisa interessante, porque a gente pode esperar anoitecer para descobrir em que direção ele foi. Ah, não. O Rei Boren, o Rei Boren, ele foi para os portões. Ele fez essa tour, voltou para o Forte Profundo, e entrou nos portões sombrios. Foi o que fez a mesa desesperar e tentar arrumar alguém para entrar nos portões sombrios. Ah, sim. A gente já sabe onde ele está, então. Isso, é. O Boren entrou nos portões sombrinhos. E para onde é que esses anúncios... Entrou com uma comitiva. De quanto que é o último registro? E o Sepulcrávio, né? O Sepulcrávio virou o regente. Esse registro deles aqui no diário, o último registro é de quanto tempo? De hoje? Tipo, um dia, dois dias, um mês? Esse registro, esse registro é de hoje, tá? É de hoje. De quatro horas atrás. Ah, não, não. O registro desse, o registro da... Do... Do diário. Do diário. Assim, a última... Esse registro é de umas duas semanas atrás. Né? Duas semanas atrás. O último registro deixa eu ver o que mais que tem aí. Deixa eu ver. É... Vai que ele estava escrevendo, assim, quando ele desapareceu. Estamos sendo perseguidos e... Tem um asco. Pois é. Acontece. Vai que ele está registrando em tempo real, assim. Lá no filme do... Eu não sei se é no Senhor dos Anéis ou no Hobbit que mostra lá um dos anões lá nas minas de Moria. Registrou, assim, quando ele estava sendo... Quando ele estava preso atrás da porta lá quando os goblins entraram e ele registrou enquanto ele estava vivo. Ele estava escrevendo. Aí é o seguinte, as anotações mais recentes falam que existe uma espécie de névoa estranha, uma branquidão que vaga no ar nos céus do vale e que uma hora acumula-se no topo gélido da montanha macra cujas entranhas estão os portões sombrios como se uma reunião está escrito isso como se uma reunião para além do mundo visível estivesse em curso. Ai, credo! E aí, eles estavam ali a última... O último registro é o seguinte, que nós iríamos fazer uma última... Vamos fazer eu e o Atal. Ele é o Barzai e o Atal. Nós vamos fazer a última investigação na torre onde o rei Bórim esteve antes de retornarmos para o Forte Profundo e reportar tudo isso para a princesa Neza. Exato. Entendeu? Então, eles estavam tentando... Eles estavam seguindo o rei. Quando o rei retornou, eles viram que o rei passou na torre e depois de ir na torre ele retornou para o Forte Profundo e eles falaram o seguinte, olha, nós vamos... Nós vamos investigar a torre primeiro para ver o que está acontecendo. O que o rei fez lá nessa torre? Talvez isso ajude a desvendar o plano do rei. Então, ao invés de retornar, eles falaram assim, não, vamos dar um tempo, vamos investigar o que está acontecendo na torre antes de retornarmos para o Forte Profundo e reportarmos para a princesa Neza. Lembrando que o Forte Profundo atualmente, na sessão passada eu falei, ele está sendo controlado pelo Sepulcrávio, é o regente lá do Forte Profundo. Por isso que a Neza saiu de lá. Há uma semana não, foi... foi há quase que quatro dias, uma semana atrás ela foi, encontrou com vocês na Ilha de Maral. Então, a situação é essa. O rei Bóris andou para lá dos Portões Sombrios, o Sepulcrávio é o regente, lá do Forte Profundo, o Sepulcrávio e os seus seguidores, tanto anões quanto humanos, eles introduziram um culto novo, um culto ao antigo e o pessoal da igreja de Chub tentou conter esse culto novo que entrou e já tem muito anão seguindo, né? Esse culto novo que eles seguem uma das relíquias, uma cópia da relíquia. E isso a Neza explicou para vocês. E o pessoal, a igreja dela, porque ela é uma clérica de Chub e ficaram sem poder, então ela está tentando ver o que está acontecendo com o irmão dela e parar se ele está realmente querendo trazer esse deus antigo de volta, que vai ser um desastre total. Então eles falaram o seguinte, olha, nós vamos investigar, nós vamos agora lá investigar a torre. Tá, mas aí aconteceu alguma coisa. A gente já olhou a segunda tenda? Ainda não. Ainda não. Vocês vão mostrar o diário para a Neza? Sim. Até para ela saber o que aconteceu com... Ela também está achando estranho, ela sabe que o Barzai e o Atal são muitos devotos de Chub e realmente eles deviam ter alguma razão de investigar a torre do rei Traíra. Mas que nitidamente o Atal e o Barzai estavam indo para essa torre, que é o que depois dessa guerra dos três martelos há mil anos a torre foi transformada num observatório astronômico. Vários dos sábios do Forte Profundo, da Montanha Macra, eles usavam essa torre há muitos anos, ela está em desuso, mas usaram há muitos anos para observar as estrelas. Essa torre era usada para isso. Será que tem tudo a ver com alinhamento cósmico? Realmente, talvez lá tenha alguma pista, alguma coisa que o Bórim deixou lá e a gente possa usar a nosso favor. O que ela vira para vocês, ela conta que existe uma luneta armada no tripé. Dentro da barraca vocês veem que também tem uma luneta armada no tripé no canto da barraca, mas essa luneta está totalmente quebrada. se vocês querem investigar mais ainda na tenda, ver se tem mais alguma pista, alguma coisa? Tem que ver a outra tenda também, só tem uma até agora. Vamos esmiuçar essa primeira. Isso. Mas essa luneta quebrada, como é que ela está quebrada? A lente, o meio? Ela está quebrada, a lente dela está quebrada e o meio dela está quebrado. Parece que alguém pegou e fez assim. E dá para ver se foi recentemente, porque senão eles não teriam. E tem umas marcas parecendo de dente na luneta. Será que alguém usou para se defender de alguma criatura? Ou alguma criatura mordeu ela, mordeu a lente, arrebentou a lente. E vocês veem investigando mais a tenda, vocês veem manchas de sangue semelhantes a duas mãos nas bordas do colchão. É como se alguém estivesse sangrando, se alguém sangrando tivesse tentado em vão segurar as bordas frágeis do pano, mas também não tem nenhuma explicação desse enigma na tenda. Não, tem um troço muito estranho acontecendo aqui. Porque a tenda estava trancada por dentro, ela estava fechada, totalmente amarrada por dentro. Mas não tem ninguém lá, não tem nem o corpo, nem nada lá. Isso que vocês veem nessa tenda, aí tem a segunda tenda também. Tá, tá melhor ir para a segunda tenda. Vamos para a segunda, está trancada também? A segunda está trancada por dentro também, tem que rasgar ou desamarrar. Vou arrombar. A Elsa vai virar para o outro lado para não ver o segredo do Valon. É, me dêem privacidade, por favor. Vamos lá, arrombar. Consegui. Nessa tenda vocês também encontram o baú, mas não tem nenhuma luneta, não tem nenhum grimório. Eu vou no baú de novo. Isso. O grimório, inclusive, era do Barzai. A Nessa explica que o Barzai era um feiticeiro também. Ele tinha habilidades de feiticeiro e estava começando a estudar magia. Então, isso explica o grimório. na segunda tenda vocês encontram um baú, né? E com... Você vai abrir o baú? Vou. Eu vou agora menos afoito. Eu vou dar uma olhada ver se ele não tem armadilha, se não está, sei lá, não tem algum mecanismo. Beleza. Você olha mesmo e não tem. Não tem. Não precisa nem... Você olha assim e vê que é um baú normal igual o outro da outra baú de viagens. Então, vou arrombar aí. Então, rola? Não, esse eu não consegui. 88. Não conseguiu? Não. Então, você vê que lá está encalacrado assim. Ah, Elza, você pode ir na ignorância. Vou na ignorância. Elza, faz um teste de força. É, você vai ter 20 mais 4 contra o seu jogado de proteção. Tirar 9 ou mais. Vai lutar contra o baú. Uhul! Eu vou botar até aqui o JP dela, ó. JP é 13. 20 rodados. É a força mais 4. Como diria o Moçom? 20 rodados. Uhul! Elza, está trancado. Ela pega no baú e faz assim, ó. Não está, não. Passa assim com a mão. Passa assim com a mão. É. Com a mão. Não está. Ela quebra como se fosse um ovo. Como se fosse um ovo. Isso aqui. Então, é, no segundo baú. Vocês veem o seguinte. Ah, primeiro que o colchão dessa tenda está afundado por um peitoral de uma armadura de placas. Há placas de bons defesa mais 6, com fivelas, couros ainda atados, profundamente sujos de sangue seco, como se o seu ocupante tivesse sido comido, ainda enlatado, dentro dele. Nossa, que horror. Percebe-se também que a armadura estava sendo posta quando houve o misterioso ataque. Parece que alguém estava colocando a armadura e aí o ataque aconteceu. Vocês veem botas e calças de couro ainda estão numa posição de sentadas no colchão, né? E tem uma espada curta. Uma espada curta que o Valon que tem o olhar da avaliação de itens. Rola aí, eu sou a inteligência. Vamos um valiação. Gente, é como se o corpo tivesse desintegrado e ficado só a armadura. Vamos lá. Com inteligência? Isso. Hum, é uma espada. Ah, interessante. Olha, aqui é uma espada muito boa, né? e aí ainda repousa, fria, aí uma bainha de couro afivelado a uma cintura invisível, porque a armadura de couro está assim, em cima de uma... É como se estivesse sentada no colchão, apoiada na parede, como se estivesse pronta para ser vestida. E aí, cai também, né, quando a Elza abre o baú como se fosse um ovo, cai do baú um segundo diário com as anotações pessoais de um ajudante de nome Atal. Parece que eu achei que fosse um segundo dinheiro. É, eu não caí o dinheiro, assim, ó. Deixa eu ver o que que tem, vou pegar ali e ler o diário do Atal. O que que esse cara tem a dizer aqui? Não caiu um segundo dinheiro também, não? Isso. Aí você vai ler ali, na hora que você abre está escrito o seguinte, Barzai não cansa, ele realmente quer ajudar a princesa Neza de qualquer forma. Nós seguimos a conter o seu irmão, Bóren, o rei louco. Seguimos caminho rochoso ameaçado por chuvas, precipícios, penhascos e desmoronamento de rochas. Continuamos, mesmo no tempo frio e nevoento, e não foram poucas as vezes que escorregávamos quase fatalmente em precipícios sem fundo, enquanto debastávamos o penoso caminho até o observatório com a ajuda de bússolas e bastões. Próximo à montanha macra, o ar foi se rarefecendo. Com o esmaecer da chuva, o céu mudou de cor e nós encontramos dificuldade para respirar, mas continuamos subindo e subindo arduamente, embevecidos com a estranheza do cenário e arrepiando-nos com a ideia de que encontraríamos no cume quando a lua vencesse a chuva e os pálidos vapores fantasmas que nele rodopiam nos permitissem ver através da poderosa luneta do coruchel. O coruchel é a parte de cima de uma torre, do coruchel da torre de que realmente são feitas as pálidas formas celestes. Durante três dias nós subimos atrás do rei Bórim cada vez mais alto, rumo ao teto do mundo. Mas agora acampamos, pois Barzai, apesar de vigoroso, já é velho. Além do mais, ele diz precisar esperar que as névoas da noite passem e expõe a lua, pois toda sua esperança reside em entender o que são essas coisas no ar, tão semelhantes a nuvens que seguem por onde o rei Bórim anda. Então parece, pelo que eles estão escrevendo, tem algumas formas estranhas, parecendo nuvem, que para onde ia a caravana do rei junto com a relíquia, para espalhar a cópia da relíquia em toda a ilha, ia essas nuvens, essas criaturas meio nuvens iam por cima dele, a estrela verde brilhando no céu. E eles começaram a ver na hora que o rei Bórim retornou para o forte profundo e foi seguindo para essa torre, essas criaturas meio parecendo nuvem subindo em cima deles, ele até fala que as criaturas parecem umas bolas de nuvem e de vez em quando vai caindo uns tentáculos delas que são recolhidos, mas elas são parecendo feitas de nuvem. Porque essas coisas não há tão semelhantes a nuvens, mas ao mesmo tempo tão diferentes em suas formas de agir e percorrer os céus, com alguns tentáculos surgindo e desaparecendo. Há um dia uma estranha sensação de furtiva perseguição me acompanha, um silêncio mortuário e latidos em algum lugar das montanhas, como se algo que não se pode ver no escuro material do mundo físico me perseguisse, sussurrasse os meus nervos. Não vá, volte, não entre na torre. O caminho à frente é a morte. Basai diz que eu sou um covarde e que nós temos que investigar a torre em nome do nosso juramento que fizemos à princesa Neza. E ele diz que a salvação do reino dos anões macra e do vale do trovão depende da nossa coragem. Nós sabemos que o rei Barzai saiu, nós vimos, aí ele chegou e falou assim, isso está datado há uns quatro, há uns oito dias atrás. Nós vimos o rei Barzai saindo saindo da torre. O rei Bóren. O rei Bóren. O rei Bóren. O rei Bóren saindo da torre. Mas estamos com receio de investigar a torre. Vamos investigar hoje e depois retornaremos para o acampamento caso a gente encontre alguma coisa. Se a gente não encontrar nada, a gente retorna. A gente vai lá, investiga e retorna. E aí o Barzai, esse é o diário do Atal. O Barzai, aí ele fala o seguinte, o Barzai falou para a gente esperar. A gente não pode ir porque existem guardiões naquela torre. E que ele precisa realizar um ritual que vai nos permitir entrar na torre sem sermos destruídos por esses guardiões. Um ritual de proteção. então nos últimos sete dias a princesa Neza estava rolando e o Barzai que era um feiticeiro preparou um ritual de proteção para eles poderem entrar na torre e ver o que que o rei Bóren estava aprontando lá e se isso daria alguma pista para poder derrotá-lo, para poder derrotar esses planos malignos do rei Bóren e do seu regente sepulcrável. E aí nesse dia no que está marcado assim, hoje o ritual está pronto, finalmente poderemos ir, vamos finalmente entrar na torre. E isso aí está datado nesse dia, no dia de vocês, quer dizer, vocês não sabem como é a contagem de tempo, aí vocês falam para... Não, se bem que vocês têm aquele amuleto de tradução, o amuleto de tradução traduz para vocês o escrito deles e aí você sabe que é nesse dia, no dia onde vocês estão, é que eles iriam entrar na torre e já que agora eles estavam protegidos contra os guardiões malignos que a torre tinha, que o Barzai, ele percebeu os guardiões malignos, eles falam assim, não, nós precisamos fazer um ritual, senão a gente vai morrer na hora que entrar, na hora que entrar lá a gente morre. Bom, então o ritual deu muito certo ou deu muito errado? Exatamente. Saindo para lá, fizeram a sopinha, falaram assim, tem até o comentário da tal, finalmente consegui fazer uma sopa boa, fez a sopinha, eles estavam comendo a sopinha e aí não tem mais nada escrito. Mas nesse dia que vocês chegaram era o dia que eles iam lá na torre. Bom, eu acho que tem alguma coisa errada. Eu vou verificar lá o Grimório de novo, assim, virar, olhar as últimas páginas e tal, para ver se o Barzai mencionou alguma coisa sobre esse ritual. se tem alguma coisa a respeito ou não. Isso. Lá no Grimório tem uma magia que é um círculo de proteção contra o mal. Tem essa magia, é uma magia diferente do que você já está acostumada e que envolve um ritual de meditação e de preparação das poções, de uma poção que a pessoa toma. E aí você olha, assim, na cabana tem dois vidrinhos, assim, com um cheiro bem horrível, assim, de peixe podre, que parece que eram as poções de proteção contra o mal. Parece que eles tomaram essas poções, mas de alguma forma pode ser que não tenha dado muito certo. Eles fizeram alguma coisa. Eles fizeram. Bom, o ritual foi feito, isso está claro, mas agora parece que não deu certo. Onde será que eles erraram? Eles fizeram de um jeito burro. Bom, e se eles fizeram isso para entrar na torre, deve ser extremamente, deve ser necessário. Você escuta um uivo. Aí você olha para o lado, olha para o outro, assim, os anões da Nessa ficam todo mundo agitado, a Nessa também fica agitada, mas... Vai, Valão, você não encheu a barriga agora, já está roncando aí de novo. Mas já é quantas horas? Já é meia-noite? Já é... Não, são... Vocês chegaram lá no final da tarde umas sete horas da noite. Já está ficando bem frio. Está mesmo, eu vou até fechar a janela e pegar um casaco aqui. Porque aqui está frio também. Ah, está frio também. Aqui está meio quente. Aqui está quente. Aqui agora está assim, fica a mesma temperatura ano inteiro, 30 graus o ano inteiro. É. Virou Maranhão, pelo horizonte, virou Maranhão. De tarde, de manhã, de tarde, de noite. 30 graus. É quente, seco e quente, molhado. Nossa. Não, aí tem, aí tem quatro dias de frio em julho e depois volta a ficar alusão. Aí quando tem fio em julho, aqui em Pé-Lizão, todo mundo sai de de luva. Glota, de pele, casaco de pele. Passa uma semana, eu tomo suando de novo. Faz 20 graus, o pessoal veste pele aí, né? É. É. Tudo é uma luva, machicol, bate foto para o Instagram. Uau, que gelo. Eu vi um vídeo essa semana, eu acho que eu compartilhei, que era o pessoal tirando a dupla cidadania mineira. Como é que é isso? Era um pessoal de outros estados que ia numa repartição aí de Minas para tirar a dupla cidadania mineira. Aí tinha dois mineiros que faziam os testes com eles, né? Aí chegava o pessoal lá, assim, do Maranhão, do Piauí, do Mato Grosso. Aí o pessoal chegava lá e ah, vamos ver se você sabe usar o uai de verdade. Usa o uai aí numa pergunta. Aí o cara falava lá, né? Uai, você comprou um carro novo? Aí o cara, muito bom, agora usa numa resposta. Aí ele, claro uai. Muito bom, você passou nesse teste. Aceita um cafezinho? Aí o cara, claro que aceito, uai. Aí, faz um cafezinho, aí vários, assim, né? Aí o cara, não, não, eu acabei de lanchar, eu não quero. Daí o cara, então, você acabou de reprovar porque o mineiro de verdade nunca, nunca rejeita um café. Deve ser verdade, porque tem um monte de foda de café no Instagram do Tio Nita. Yes! Beleza. Já vou ter um casaco, uma meia aqui, então tá bom. Nossa, aqui é 28 graus. Não? Olha aqui, olha a minha meia aqui, ó. A Neza, ela olha aquilo ali, né? Ela vê, vocês mostram pra ela o que tem lá? Teve o uivo, teve? Teve o uivo, é. Teve o uivo, né? É, eu até perguntei pro Valon se é o estômago dele, porque ele acabou de encher a pança. Eu vou entrar na tenda que elas estão lá lendo os livros lá, ela e a Elsa, a Elsa e a Verusser estão lendo os livros, aí eu entro lá, falo assim, alguém me chamou? Eu escutei o sinal, vocês me chamaram? Não, o sinal foi de outra pessoa. Não era você lá com fome, né? Seu estômago? Não, não, eu tava ali contando, quer dizer, tava afiando minhas adagas e escutei, eu achei que fosse vocês. Não, não, vamos ver o que é isso, o que é isso? Vocês olham, vocês investigam e não veem nada, entendeu? Vem nada. Lá fora não dá pra ver nada? Foi só uma vez, dá pra ver pra que lado que foi, ah, de onde que veio, dá pra perceber de que lado que veio? Não, ela parece que vem de todos os lados, o Ivo, mas o Ivo já sumiu. Estamos cercados. Vocês têm a sensação de que estão sendo observados, assim, por alguns instantes, depois a sensação passa. Tem alguma coisa muito errada aqui. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. A Elza entra, né, na cabana onde vocês estão, ela falou, olha, Barzal e Atal, meus grandes, meus grandes, a Nesa, né? A Nesa, a Nesa, a Nesa, meus grandes parceiros, leais, seguidores de Chubi, o que será que pode ter acontecido com eles? Meu Deus, ó, não sei exatamente o que aconteceu, mas eles estavam se preparando para entrar na torre e alguma coisa deu errado. Na torre do Rei Traíra. Mas agora eu não sei, eu não sei qual é o mais prudente. Não sei se nós deveremos ir direto para o Forte Profundo ou tentar ir na torre e investigar e ver o que aconteceu com Atal e Barzai. O que vocês acham? Obviamente, a gente vai ter que ir na torre. Lá vai ter alguma coisa, alguma chave, alguma pista. De valor, alguma coisa de valor? Também acho. a respeito dos aparecimentos deles e a respeito do troço lá. Porque o seu irmão foi para lá antes de ir para o Forte. Então, alguma coisa lá deve dizer o que ele foi fazer. Então, tudo bem, eu concordo com vocês. Nós iremos até, seguiremos no caminho até a torre. É um caminho bastante íngreme e difícil porque a torre fica bem no alto de uma montanha próxima, a montanha do Forte Profundo. Mas, como os meus, os meus súditos, os meus anões, eles estão bastante cansados, nós iremos um pouco mais atrás de vocês indo em direção à torre. Claro, claro. Ah, mais uma coisa, dona princesa. Mas acho melhor partimos amanhã. Não dá para só chegar lá na torre, não, porque os seus batedores aqui, eles estavam se protegendo contra o mal. Deve ter algum mal muito poderoso naquela torre. Então, se vocês forem entrar todo mundo, vai ter que estar todo mundo protegido, ou então entrar menos gente lá. Eles estavam em algum tipo de proteção mágica. É, aqui, esse negócio, eu mostro para ela aqui a poção, está vendo? Estavam tomando esse negócio aqui e fazendo esse ritual aqui, nunca tinha visto, mas parece bem... De proteção contra o mal. A diária indica isso. Sim, é um ritual da minha igreja, mas parece que realmente ele fez uma poção, a poção do sangue de chubi, mas parece que não deu certo. Eu estou com bastante receio. Eu acho melhor nós íamos próximos à torre, mas se vê algum tipo de problema, a gente desvia e segue viagem. O que vocês acham? Pode ser. Agora, é estranho porque eles usaram uma magia de chubi. Eles são experientes. Eles são experientes. Eles fizeram certo. Mesmo assim, deu errado. Feiticeiros. o Bach era um clérigo feiticeiro. Mas eles são experientes e deu errado. É comum, deu errado? Normalmente, não. Mas, porém, acho que nós estamos mexendo com forças aqui, além da nossa habilidade. Eu não sei o que o meu irmão liberou para além dos portões sombrios. É, então, Eu não sei se você quer saber também. Mas vamos. Vamos lá, vamos lá. A gente vai dormir ou vai já agora? Não, acho melhor dormir. Vocês querem acampar aí ou mais distante daí? Mais distante daí. Mais distante. mais distante possível daí. Tem até uma comida ali. O Valo vai ficar sozinho lá e vocês vão acampar longe? Pensando bem. A gente até fica, mas vai ter que ficar, vai ter que fazer turno de guarda, porque eu não quero ser surpreendida aqui, não. Mas eu também não quero ser surpreendido em lugar nenhum. A gente vai fazer turno. É, vamos ficar aqui que aqui já está tudo pronto, já tem fogueira, já tem comida, já tem colchonete, é só virar ele do outro lado para não deitar em cima do sangue seco. E também, dois, como é que é? Dois raios não caem no mesmo lugar, não é isso? Ditado. Exatamente. Então. E sabe disso? Pois é. Não é sábio? Então, vocês acampam aí, o pessoal dorme. Vai ficar alguém de guarda? Vai, a Elza. A Elza. Quando chega lá mais ou menos umas três horas da manhã, na meia-noite, quando chega meia-noite, quando chega meia-noite, Elza, você escuta um barulho assim, um burro de urso, um barulho de rosnados, assim, uivos, misturando, misturado, com o barulho de um urso bem irado, e tem que se escutar o barulho, os sons assim, de carne se rasgando, e um grito de dor horrendo, vindo do urso, vindo do som do urso, isso está assim, a noite, no meio de uns arbustos, de umas árvores, não dá para ver nada, e depois, silêncio. Só eu que escuto, ninguém mais escuta? Eu sei quem acordar, quem acordou lá, faz o teste de Constituição. Alguém acordou? Olha, eu acho que se foi realmente... A Nessa dormiu pesado, e aí vocês dois fazem um teste de sabedoria, que seria percepção, para ver se acordar. A jogada de proteção, né? Isso. Dez... Ai, não passei. Não passei, então acho que eu não acordei. Pegar a aguinha. Não passou? Não. Não. Está todo mundo lá, no sono profundo. Está todo mundo capotado, Já estou acostumada com esses barulhos, o Valon ronca muito. E aí, Elsa, você escutou isso, e depois passou, deu um silêncio, deu um uivo, aquele uivo esquisito, dois uivos, e depois não aconteceu mais nada. Mas é na direção da torre, ou não? Noroeste. É na direção da torre. É na direção da torre. Eu vou pensar assim, a Elsa com prisão de ventre de novo. Dali de onde a gente está, a gente consegue enxergar a torre, ou ela está longe? Vocês conseguem enxergar o topo da torre, fica em cima de uma... Coruchel. Coruchel? Ah, é ver o Coruchel da torre. Adorei o Coruchel. Coruchel. Só para ter uma noção, assim, da distância. Coruchel da torre. Você pode, Elsa, se você quiser, você pega o seu machadão, o seu espadão, o seu machado de guerra, e pode dar uma sacada, uma olhada lá, o que aconteceu. Ou então, você fica aí, espera até o amanhecer, ou acorda nós. Ou acorda os dois, e vocês podem investigar o que aconteceu, ou então, espera até o amanhecer. e ver no dia seguinte. Eu vou acordar os dois, eu vou acordar os dois. Então, como é que você vai acordar? Ou, ou, dá um tapa, assim, pá! Ou, ou, eu vou dar aquela sacudida, assim. É, ei, ei, eu vou pegar o caldurão de sopa e jogar uma água. Não. Não pode desperdiçar a comida, é pecado. gente, 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 acorda rápido. Acabei de cortar, um monte de uivo, e não sei o que, parecia que tinha um bicho com muita raiva, tipo, sabe, tipo, rasgando uma carne, sabe? Ah, não era você, não? Não, não, é diferente. Achei que você tinha parado de usar aquela pomada. Tá bom, é... Presta atenção, falam, acabou de acontecer. Ó, eu cheguei a ver a estrela no céu, não, né? A estrela no céu? É, você viu, você viu uma estrelinha, uma estrela verde, uma bola verde, assim. Na verdade, não é uma estrela, parece que é uma esfera verde, assim, no céu. É, na direção das luas. A lua fica um pouquinho do lado, aí aparece essa bola verde no céu. Gente, ela aparece, meia-noite desaparece. Eu vi a bola verde, que o Baisa falou, e eu escutei um barulho muito suspeito vindo da direção da torre. Será que a gente vai lá agora? Sabe? Eu acho que vamos lá. Vamos, vamos. Vamos embora, demorou. Vai que essa criatura aí que atacou o Zanão. Vamos lá, amor. É até bom que... Não, mas vocês vão deixar o resto dormindo? Deixa eles... Deixa, deixa eles... Deixa o recado. Deixa um recado pra eles. Vocês querem ver o que aconteceu com claramente um urso. A Elza reconheceu o barulho. Querem ir lá pra ver o que aconteceu com o urso? Sim. Sim, vamos lá. A Nesa tá cheia de gente aí pra proteger. Vocês chegam lá, vocês veem que tem só a pele do urso. Tá a pele perfeita do urso. Ah, é o urso que morreu. Achei que eu tava comendo alguém. E é o urso morto e seco. Ele tá seco. Como se sua carne tivesse sido sugada do couro sem rasgar a pele do animal. Ah, foi chupada. É o chupa-sangue. É por isso que ele gringou, então. Porque estavam matando ele. Tá só o pelo, assim, pelo todo sequinho, assim, sem carne, sem sangue, sem nada. Nossa. Nossa, que horror. E tem indícios de quem atacou o urso? Não. Tem galho quebrado? Tem... Isso me parece. Tem um galho quebrado, mas a marca dos galhos é a garra do urso. Isso me parece uma... Eu vou guardar o couro do urso. Deve valer um dinheiro. Era, pera. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, é pesado. É enorme e pesado. É grande pra caramba. Vou fazer um... Elza, guarda esse couro aqui, Elza. Pode fazer isso? Faz assim, ó. Pega a... Uma capa. Vou fazer uma capa. Pega a cara da frente e amarra, assim, ó. Aí vira... Ela pode vestir. Ela pode vestir, assim, como se fosse... Vestir igual um pijama, né? É. Um onde? Pode vestir. O couro tá limpinho. Tá beleza. Tá sem carne nenhuma. Pode fazer um onde? Sem esgarras, inclusive. Ah. A carne sumiu. Mas tem a pele... Uai, serve como proteção? Contra o frio. Serve contra proteção. Ah, contra o frio. Não, e a couro de urso isso é duro pra caramba. Serve como proteção. Sobe mais um na... No CA. Boa. Ah, ha, ha. Ó, eu vou mandar uma... Vou mandar uma imagem ali no chat pra mostrar como que a Elza ficou vestindo urso. Vestindo urso. Ah, não. Não é pra compartilhar a minha tela. Pera aí. Como é que tá o chat? Eu não achei. É só compartilhar. Você pode compartilhar a sua tela. É o balãozinho. Não, não. Eu vou colocar... Eu vou colocar a imagem ali no chatzinho. É mais fácil. Aí o Nitro compartilha. Ah, é. Essa aí é a Elza vestindo uma... Ah, isso mesmo. Isso mesmo. Massa. Deixa eu compartilhar. Estou ali o ursinho. A diferença é que tá segurando o machadão. É, exatamente. Mas a ideia é essa. Ah, isso é obra de ti. O que aconteceu? Alguém ia aparecer aqui e largar uma pele de urso, eu não falei errada. O que é isso? O que é isso? Explorer. Explorer, Explorer. Ah. Tem que descompartilhar. Yes. Pronto. Oi? Beleza. Você já tá compartilhando a tela. Tá. Aqui tá normal. Tá normal? Deixa eu ajeitar. Yes. Então, é... Ok. Então, vocês viram essa pele de urso. Ah, eu esqueci. Tem que... A Elza ganhou mais um do CA dela. Yes. Quando você tiver com essa pele de urso. Tá. Eu vou tentar usar os meus conhecimentos necromânticos. Fazer um detect magic pra ver o que aconteceu aí. Se foi uma magia. Se foi um... Porque é muito estranho. Um urso aparece gritando e depois aparece só a pele do urso. Tá louco. Eu tenho que jogar algum teste pra detect magic? Ou ele é narrativo? É um teste de inteligência? Sei lá. O quê? Pra quê? Pra eu fazer um detect magic. Detect magic, não. Isso do seu personagem já é automático. Beleza. Você detecta... Você detecta... Vou passar a mão assim... O resto de energia mágica no local. No local. O resto de energia mágica no local e na pele também. É. Ó. Aconteceu alguma coisa mágica aqui com esse urso, hein? Estou sentindo vibrações mágicas aqui no lugar. Não tem nada disso. Fiquem atentos. Depois desse evento, nada mais aconteceu nessa noite. Tá? Então vocês esperam, vocês olham, andam pro lado, pro outro. Fica tudo em silêncio, mas nada mais acontece. Vocês vão acordar a Elza ou... Acordar a Elza. A princesa. Acordar a princesa. Ou vão retornar. Acho que vão retornar, dormir, e de manhã, de... Como a gente tinha planejado. É. É, acho que não precisa acordar ela, não. Então, ok. Mas vamos ficar alerta pro resto da noite aí, pra ver o que acontece. Aí, no dia seguinte, vocês acordam. Vocês vão falar pra princesa o que aconteceu de noite? Sim. Conta, ela fala assim, nossa, realmente. Muitas coisas estão acontecendo estranhas. E essa é mais uma delas. E aí, vocês começam, voltam a... Ela pergunta pra vocês, vocês têm certeza, será que a gente deve ir nessa torre, lá na torre do Coruchel, abandonado? Ou seguir direto para o Forte Profundo? Você tá também perguntando tantas vezes, que eu tô achando melhor a gente ir pro Forte Profundo agora. Eu vou olhar pra ela e fazer assim. Olha, eu acho que a Neza não quer ir não, mas se ela quiser esperar a gente ir lá, por mim, não tem problema. Mas eu acho que a gente tem que ir na torre, sim. Tem que ir. Vai que o seu irmão fez, sei lá, algum troço maluco lá e a gente tem que resolver. A chave pode estar lá. É lógico. É. A chave vai resolver esse problema, esse mistério todo. Imagina quanta riqueza, quer dizer, mistério tem lá. Não tem um negócio a ver com um alinhamento aí das estrelas? Tem um observatório lá. E a conjunção das duas luas, né? Isso aí. Então vocês seguem viagem, vocês seguem subindo, vocês agora estão subindo, vai ficando cada vez mais ingre, começa a nevar de vez em quando, já tem um pouquinho de neve. Ainda bem que eu estou com a minha pele de urso nova aqui. Bastante frio. Vocês vão se sentir em frente. Está cheio maravilhoso. Os cavalos já começam a ficar cada vez mais, subir com mais dificuldade, porque o terreno vai ficando cada vez mais íngreme. E depois do terceiro dia, nas outras duas noites, nada aconteceu, tá? Nenhuma coisa estranha aconteceu, mas no terceiro dia, vocês começam a avistar de longe uma torre misteriosa e de aspecto medonho. O que vocês chamaram de medonho? Medonho, ela parece que está meio torta, assim, parece um... Ela é crookt? Isso, parece um braço apodrecido de zumbi saindo do meio. Nossa, que coisa horrível. Lembrou lá a Ilha da Sombra. Carregando o coruchel, assim. Ela lembra, né? Ela não tem o aspecto de uma mão, não, mas ela parece. Parece. Ela é toda torta, assim, toda enviesada. Isso me lembra a arquitetura lá de casa. Está acostumado com essa coisa horrível. Exatamente. E aí, vocês vão caminhando uma geada fina de aspecto medonho. Onde vocês vão se aproximando da torre? Uma geada fina e de aspecto medonho, em torre quase fuliginoso, toma o lugar da chuva do dia anterior. No dia anterior, choveu um pouco. E, à medida que vocês vão caminhando, em vez de chuva, começa a cair essa geada de... Parece de fuligem. Parece de fuligem. A paisagem ao redor da torre é feita de cipestres, nus e retorcidos, de valas profundas e raízes reviradas na terra. E vocês começam a ver imensos monólitos, mas não negros, monólitos de granito, fincando no... Que parecem ter sido fincados no solo por gigantes de outrora e de arcos e pedras de tamanhos colossais e paredes quase intransponíveis. E também sony-henge. Se vocês perguntarem para a princesa, ela... Vocês vão perguntar alguma coisa sobre esses monólitos? Sim, sim, sim. Ela diz que ninguém sabe. Dizem que existia uma raça de gigantes, que foi a primeira raça vinda na ilha de Arcanária, mas que ninguém sabe. E esses monólitos estão por todos os lugares da ilha. Já há muito tempo. Isso. Tem alguma inscrição neles ou eles são lisos, pedra lisa? Ele tem umas inscrições, uns símbolos muito parecidos com o daquela caverna que vocês entraram lá na ilha de Maral, no lago. Quando a gente encontrou inscrição de Dagón lá, né? Sim, parece. Os ventos crípticos tornaram as pedras lisas em algo tão escorregadio quanto gelo. O céu é uma placa única e acinzentada, e o horizonte sem fim mostra a silhueta escura da montanha Macra, lado a lado com a maior montanha da colina do dragão. Tem a montanha Macra e tem uma outra montanha gigantesca. No topo gigantesco e impreciso da montanha, uma massa de nuvens pálidas formam um estranho e nebuloso anel, que de alguma forma causa na comitiva um sentido de horror e urgência que não se pode explicar por meio da razão. Ah, precisa nessa? Aponta essa? Porque tem a montanha Macra e, do lado, tem a montanha chamada Colina do Dragão. Nessa montanha tem um anel de nuvens em cima do topo da montanha. E a princesa Neza fala o seguinte, olha, nessa montanha Colina do Dragão é onde estão os portões sombrios. É nas profundezas dessa montanha. A gente encontrou um túnel da montanha Macra, onde está o Forte Profundo e onde está a nossa cidade, a cidade de Macra, de Macrória, que é Macra com Mória. Então, Macrória, que é o nome da cidade, o Forte Profundo. E aí tem um túnel que liga. A gente encontrou esse túnel abandonado que leva até as profundezas da montanha da Colina do Dragão, onde tem os portões profundos. Ok? Ok. Vou botar isso aqui, senão vou acabar esquecendo. Então, montanha Macra. Montanha do Dragão. Cidade Macra Mória. Forte Profundo. E túnel para a montanha Colina do Dragão, onde estão os portões sombrios. Tem alguma música tocando? Tô tocando, botei aqui. Agora tem a música de suspensa. Tcharam! Então, a Neza olha aquilo ali e ela fala assim, nossa, isso é totalmente... Eu nunca vi um anel de nuvens assim. Eu imagino que meu irmão deve estar prestes a fazer alguma coisa terrível. Algo que a deusa Shubi está me avisando há muito tempo. É, então vamos nos apressar. A geada parece penetrar em suas carnes e ossos, se alojando na alma como gume frio e afiado. Frio e afiado. O frio aumenta a cada passo que vocês dão em direção à montanha Macra. Atrás de vocês, os anões exaltam de alegria ao verem o seu lar, mas vocês, por vezes, sentem medo ou pavor ao contemplarem ao longe a solitária montanha. Sem idade, poderosa e indiferente é a sua pequenez mortal. Horas de viagens depois, os ciprestes deram lugar a árvores cônicas e decadentes, muito semelhantes a cadáveres em sua coloração e aspecto. Seus galhos tísicos pendem qual membros mortos e murchos. Vítimas do frio, suas seivas congeladas escorrem como lágrimas de sangue. Nossa. Ao longe... Então, à medida que vocês estão indo perto dessa torre, vai ficando tudo cada vez mais podre, mais feio, mais morto. Mórbido. Mais lindo. Mais lindo no ponto de vista do Valon e do Palmeiras das Sombras. Muito relativo. Eu só estou achando lindo o frio. Eu não estou achando nada lindo. Ainda mais essa coisa aí, meio misteriosa, desses sumiços misteriosos, coisas misteriosas aí, essas mágicas todas. Ao longe, duas imagens constantes, que somadas à sensação de estarem sendo observados, causam um indelével horror em todos vocês. Uma delas são as nuvens cadavéricas que pairam ao redor das montanhas. Uma massa densa, aterradora e pálida, como se o céu morresse sem o sangue que esvai no horizonte crepuscular. Então, as nuvens têm um aspecto estranho cadavérico. Vocês não conseguem ver os tentáculos, ou as formas que vocês viram no diário do Atal e do Bazai. Mas as nuvens estão muito esquisitas. O formato está muito esquisito. A outra coisa que vocês veem é uma estranha silhueta, vagamente vista nas primeiras horas do dia, mas que, ao poucos, toma uma fome e horror. Uma torre, vocês começam a ver essa torre, escura e alta, cuja sombra alcança muitos metros, arrastando-se no vale como uma serpente de ébano. Essa é a sombra. Famosa. Mas o que mais chama a atenção é o seu coruchel largo. O coruchel, a parte do topo da torre, não é cônico, como de costume nesse tipo de construção, mas semelhante a uma mastaba. Eu não sei o que é mastaba. É um negócio egípcio, não é não? Mastaba. Construção egípcia. Vamos procurar no Google. É, tipo egípcio. Ó a Erika, você é fera, hein? Uma mastaba é uma forma de túmulo egípcio de que eram sepultados, deixa eu ver, no Google, ou imagens. Mastaba. É tipo uma pirâmide. É a parte de baixo, é a base da pirâmide. É a base da pirâmide. É a base da pirâmide. Então ele termina numa espécie de base da pirâmide, é. Exatamente, é um paralelepípedo assim, mas que as paredes laterais, elas são triangulares, assim. É, exatamente. Uma pirâmide que cortaram o topo. Uma pirâmide que cortaram o topo. Perfeito, isso mesmo. Não terminaram, estava muito cedo ainda. A gente chegou muito cedo. Correndo as gárgulas, acachadas nas ameias, e sinistros símbolos cabalísticos próximos ao topo reto. Então, à medida que vocês aproximam, vocês veem essa torre. E o topo da torre é uma mastaba. Na hora que vocês chegam perto da torre, a Neza, a princesa Neza, olha para a torre como quem olha para um corpo estendido e sem pele. E depois faz um rápido sinal para a deusa. Dizendo que a torre de observação está abandonada há séculos. Ela fala, né? Nossa, essa torre é a torre, que eu falei para vocês. Com razão. Quem que vai querer vir nessa coisa feia? Exatamente. Acho que nem quando ela era nova, ela era bonita. Eu gostei. Gostou? Está um favorito. Mais na frente. Eu acho melhor a gente parar perto, um pouco longe dessa torre, para a gente descansar. Mas eu tenho certeza absoluta que o meu irmão esteve nessa torre. Com certeza. E a princesa, ela fala assim, mas como a gente viu que o destino dos dois foi terrível, eu recomendo que, caso vocês queiram investigar essa torre, que vocês sejam rápidos, fazer uma investigação rápida. só que eu acho melhor eu e os meus súditos ficarmos aqui. Pois, se a proteção de Chuby não protegeu os meus dois súditos, eu acredito, pode ser que o que esteja, a magia, a maldição que está nessa torre, só afete nós, anões. Talvez vocês tenham de não serem afetados. Pode ser mesmo. Mas, por via das dúvidas, faz um ritual aí também para nós. Então, ela fala o seguinte, ela vira para vocês e fala, então, em nome de Chuby, que vocês ganhem a proteção da grande deusa. aí ela faz o Trig Dum, e aí uma aura branca toca em vocês assim, e ela coloca, olha, coloquei uma proteção para vocês contra o mal. Espero que... Era só isso que os dois anões tinham que fazer e deu errado? É, mas é porque eles não eram uma clériga como eu, eu sou uma clériga com mais experiência. Eles tiveram que replicar essa magia através de uma poção. E eu realmente espero que funcione também. Vamos lá, gente, não vamos perder tempo, vamos resolver isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, não quero mais ficar aqui em esse lugar. Eu sei que você está gostando desse rolê, Valo, na volta a gente passa aqui com mais tempo. Na volta a gente compra. Bem, vocês chegam na base da torre, vocês notam que a torre tem cinco andares, e ela parece ser mais alta ainda do que ela aparenta. Você vê que ela é feita da madeira pálida dos ciprestes do vale e blocos de pedras cortadas e empilhadas há muitos séculos, tirados da própria montanha. Vocês olham assim, tem vários símbolos de astros para todos os lados na parede, gravados na parede. e dentro da torre tem uma escuridão permanente no seu interior. E o Valon consegue ver tudo, mas vocês duas não conseguem enxergar nada. Lá é bem forte. O arquiteto que fez a torre não pensou na iluminação. Aí a... Era um chebre. Você pode fazer uma magia de light. O que é isso? Eu ia mandar o gifzinho aqui do ritual, mas eu não consegui. Não foi? Foi só a imagem. Não, é. Foi assim. Aonde? Não estou vendo. Agora, quando vocês entram lá dentro, está tudo escuro. O que vocês vão fazer? Você deu uma luz. Você deu uma luz. Você vê que o segundo andar não existe mais. Tá? Como assim não existe? Está destruído? Está destruído. Exatamente. Então é do primeiro para o terceiro. É do primeiro para o terceiro. É do... É do... Deixa eu ver aqui. É, os primeiros dois andares não existem mais. E o terceiro e o quarto ostentam buracos nas poucas estruturas de piso ainda pregadas na borda da parede. Tá? Vocês entram a torre e tem cinco andares, mas é mais alta do que aparenta. feita de madeira de madeira pálida dos ciprestes do vale e dos blocos de pedra cortados há muitos séculos na própria montanha. Vocês notam que a torre era uma torre, parece mesmo que foi uma torre de um observatório. Ela foi uma torre primeiro de um mago, depois uma torre de comba, de guerra, onde teve a guerra dos três martelos e agora é uma torre de observação. A última coisa que foi usada nela é uma torre de observação, mas ela está toda destruída, completamente em ruínas. E a torre, dentro da torre, tem uma escuridão total, permanente no seu interior. Vamos ver se vai cair a luz? Não. Ok. Então a torre tem uma escuridão permanente do seu interior. Qualquer iluminação terá metade do seu alcance de âmbito de duração. Parece que a escuridão chupa luz. Até o palo está tendo dificuldade de ver direito. A escuridão é mais escura do que o escuro. É tipo buraco negro? Aí, Verusca, você vai usar, vai dar um light? Uma coisa assim? Sim. Vou fazer um light aqui. Sim, por favor. Aqui diz que se eu fizer ela como uma magia de primeiro círculo, ela dura uma hora mais dez minutos por nível. Se for como de segundo círculo, ela emite o brilho enquanto eu desejar. Então vou fazer de segundo círculo porque eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui. Beleza. Então você fez, você vai colocar onde? Vou pegar um galho que tem do lado de fora ali, que está no meio do mato, pegar um galho assim e vou fazer na ponta dele. Tipo uma tocha. Tipo uma tocha. Aí, quando você ilumina, vocês notam que os dois primeiros andares não existem mais e que o terceiro e o quarto andar ostentam buracos com poucas estruturas do piso ainda pregadas nas bordas da parede. Os pisos ruídos e atulhados uns sobre os outros formam uma frágil estrutura que é fácil de escalar. Vocês veem que dá para escalar pela parede para chegar até no resto do terceiro andar. Daí, para o diante, para subir para o quarto andar, vai ter que subir pelo buraco que dá acesso ao quarto andar e alguém tem que amarrar uma corda para poder para o resto do pessoal chegar lá no quarto andar. Dá para fazer assim. A gente tinha um amuleto lá de aranha, não tinha? Aranha. Tem a teia também, né? Tem o amuleto do caminhado de aranha e tem o valon lá também. O valon sobe e amarra a corda e a gente sai pela corda. Isso. Vocês podem usar o amuleto, né? Se tem o amuleto pode andar pela parede também, né? Eu não lembro se cada um tem um ou se é um amuleto e a gente dividir. É um anel, né? É um anel de pata de aranha, cada um tem um. É uma vez por dia. Uma vez por dia pode andar pela parede. Dura um combate, ou seja, dura em torno de cinco minutos. Eu vou... Ah, se cada um tem um, vamos subir. O valon pode escalar, ele nem precisa nem fazer teste, porque é muito fácil para ele. E para mim, para a Elza? Para a Elza também. A Elza é monstra, ela pode seguir também firme. que eu acho que quem vai fazer teste é a Verusca. Ah, eu amarro ela com a minha corda encantada lá e puxo ela para cima. Cada um tem cinco metros de altura, não sei o senhor, e oito metros de circunferência. Tá? Então, beleza. É cada andar. Então, vocês seguem, vocês chegam no segundo andar, chegam no terceiro andar, tá? Numa boa, tranquilo. O nível de vocês, vocês escalam isso brincando. E aí, quando vocês chegam no quarto andar, vocês atravessam o buraco, chegam no quarto andar, vocês encontram uma sala repartida em dois por um biombo carcomido. E em cada cômodo, vocês veem três camas de alvenaria quebradas. Ixi, festa aqui foi boa, hein? Essas camas são muito semelhantes a sarcófagos. Ixi! Ah, tá explicado, a gente tá na metade de uma pirâmide, as pirâmides eram tumbas, então, esperava encontrar o quê? Vocês querem ver os sarcófagos, querem ir do lado do biomo? Com certeza. Vamos revirar o tipo. Vocês olhem os sarcófagos, eu olho atrás do biomo. Beleza. Vocês dão a fuçada nos sarcófagos, né? E vocês encontram, assim, múmios. Não. Múmias. Maldição da múmia. Carlos Caravelli, que come carne. Isso, no sarcófago vocês encontram um pó. Tem um pó, um pó cinzento, parecendo com a folígem que cai lá fora no sarcófago. Tem um pó. Não cheira. E na hora que vocês olham o pó, parece que o pó está na forma de um humano, assim. Um pozinho, assim, faz a forma de um ser humano, assim. E o cara já virou pó. E isso em todas as tumbas ou em uma delas? Não, são dois sarcófagos. Dois sarcófagos. Nos dois sarcófagos tem esse pó em formato de um humano? São três camas, são três sarcófagos. Os três sarcófagos têm esse pozinho na forma de um humano. Ai. Ai, que mongonga. Vamos encostar no pozinho, vamos pegar o pozinho. É com vocês, gente. Deve ser meio como feitiçaria, gente. Eu não sei. Você quer feitiçaria? Olha aí, gente, please. Enquanto isso, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, dá um time, ao mesmo tempo, a Verusca foi lá do outro lado do biombo. Do biombo. Sozinha. Ah, o que tem aqui? Ah. E aqui, você vê um segundo cômodo, quase vazio e empoeirado. Mas tem uma mesa de madeira cheia de moedas de ouro. Muito ouro. Acho que a gente veio pelo lado errado. Este mapa, você vai dar uma olhada no mapa? Sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá, vou pegar assim, vou derrubar as moedas de ouro tudo no chão, assim, para eu poder ver o mapa. Aí, só aquele barulho de moedas de ouro caindo no chão. O Valo reconhece a quantidade das moedas. Você sabe que tem em torno de 17 moedas de ouro caíram no chão, ele reconhece pelo som e pelo cheiro. Pelo cheiro. Ouro! 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 17 moedas de ouro, 3 moedas de prato e 2 moedas de bronze caindo em algum lugar aqui dessa sala. Ai, meu Deus, cadê? Enquanto isso, a Verújica, que é a maior riponga, não liga para essas coisas materiais. Não, só está me atrapalhando. Ela vê o mapa. Esse mapa, você dá uma olhada no mapa, parece real. Mas, na hora que você olha, você pegou ele para dar uma olhada nele? Pegou ele para dar uma olhada? Sim, para olhar melhor, assim, para pegar ele, assim, e trazer perto do cajado, assim, para olhar. isso. E aí, é o seguinte, a sua mão ficou grudada. É um mapa teia de aranha, isso? Isso. Na hora, na hora, que a, na hora que você segura o mapa, assim, levanta, a sua mão fica grudada. Você não consegue levantar, na verdade. Na hora que você pega o mapa, fica grudada na mesa. E aí, embaixo das moedas, elas voltam como se ela estivesse viva e vão subindo em uma das pernas da mesa, até subir em cima da mesa. Ai! Não vai haver nada disso. Você começa a ver que a mesa começa a balançar, assim, a respirar, como se ela fosse feita de carne. Ah! Ah! Vou gritar! Ah! A Elsa vai correndo pra lá. O centro do mapa que você tá vendo começa a abrir uma boca cheia de dentes, assim. É o mapa? É um mímico, mímico mesmo. Eu vou pegar um pedaço de pau lá e vou enfiar dentro da boca dele pra ele não fechar. É, uma das mãos tá presa, a sua outra tá no negócio. É, eu vou enfiar ali pra ele não fechar pra boca dele e a mão. Você começa a gritar, vocês dois vão lá ajudar a coitada? É, a Elsa já correu, já tá lá. Largaram os sacófagos com os pozinhos lá, né? É. Beleza. Então, vocês viram lá, agora, pancadaria, pancadaria. É, pancadaria place. Massa. Tá aqui. Aqui é o seguinte, então, vocês estão lá no... Aqui tá o biombo, né? Uhum. Aqui tá o... Pode doer, eu falei errada. E aqui tem os sarcófagos. Deixa eu botar os sarcófagos aqui, ó. Um, dois, e três. Vocês estão conseguindo controlar os seus bichinhos? Sim. Sim. Eu tô. Massa. Ótimo. Pode botar os PVs neles, né? Colocar meus incríveis 38 PVs. Então, jóia, deixa eu ajeitar aqui no turno. Põe, põe. Add turn. Add turn. Add turn. Add turn. Ótimo. Então, vamos rolar La Initiative. La Initiative. Oh, meu Deus. Vamos rolar aqui de novo? Meu, acho que tá valendo. Iniciativa. Isso. Rolar de novo, tá? Tá. Pode rolar de novo. Oh! Nossa! Eu? Você é a última. Nossa, mãe. É Verusca. Foi quanto? Dois? Ah, vocês mesmos estão colocando? Vocês estão colocando, né? Iniciativa. Ótimo. Não, a gente... Nossa, você é a última. O mímico... Esse mímico é podrão. Mímico mesa. Mímico mesa, 10. Ai, meu Deus. Ele vai então atingir em mim. Então, vamos... Vamos organizar aqui. Descending. Beleza. Então, inicialmente, nós temos aqui o Valon. Eu quero... Eu quero... Eu quero me assegurar... Me salva. Eu quero me assegurar que desse lado do biombo eu esteja escondido. Desse lado do biombo? Eu quero ficar escondido. Escondido do mímico. É. Olhando pelos buracos, assim, do biombo. Isso. Se eu já estiver escondido, eu vou atacar. Caso contrário, eu deixo passar o turno só para poder ficar escondido. Agora, só uma coisa. Com o mímico, o mímico não tem ponto fraco. O mímico é tipo um construto. Então, eu não sei se o seu bônus de futividade vai funcionar. Porque ele não tem ponto fraco. Ah, tá. Entendi. Tudo bem. Porque o seu esquema, tipo assim, você atira no olho, você atira dentro da boca, você atira no buraco da orelha, né? Por isso que dá muito dano. Então, mímico, eu não sei se sua futividade vai funcionar muito bem. Não, não tem problema. É narrativo mesmo, assim. Eu gosto de atacar escondido, mesmo que não dê o dano, é minha rotação. Ah, sei. Você quer, tipo, para ele não te ver e não te atacar, né? Isso. Para ele não te perceber. E você, Bioclon, você vai... Elza, você pode... Você pode, tipo assim, atravessar esse biombo, porque está muito podre esse biombo. É, eu pensei assim, passar por ele, destruir ele, assim, fazer um buraco, um rombo. Beleza. Hein, Mitro? Se eu achar que eu estou escondido e coisa e tal, ele não me percebeu, né? Se eu estiver seguro, eu vou atacar, então. Então tá, ele ainda não te percebeu. Dá para você atacar. Então você se assegurar que eu... Escapo. Não, isso é secundário. Eu vou atacar com o arco. Beleza. Quanto que ele tem? 21. 21. Beleza, acertou. Acertou. Se a dele é 15. E é. Então... Aí você vai dar o dano normal nele, né? É, o normal. Só não vai ser o dano cultivo. É um D8 mais 2. 7. 7, beleza. Já vou descontar com menos 7. Uhum. Então é o seguinte, a Verusca tá grudada, porque a pele desse jeito, ela tá grudada. Ah! Pra sair, ó, pra sair, cada vício de empresa no início de cada rodada, recebe dano de mordida automaticamente. Ah! E aí, pra sair, deixa eu ver aqui, é bom que vocês veem também aqui, ó. Dano de mordida, 30% de chance, cada aderência, 5... Nossa, até a morte. Apenas uma jogada de força. Você pode tentar um teste, né? Um teste de força pra poder se soltar, tá? Ah, meu Deus! Deixa só por curiosidade, minha força é... Ah, modificador zero. Então, isso, agora é a Elza. Você vai saltar aqui? Vou. Vou atravessar o biombo. Machado! No mímico. Na ignorância. Machadando ele, machadando ele. Isso. E Verusca, você sente, assim, um nervoso, porque o machado dela vai passar 100 centímetros do seu braço, porque o seu braço tá colado, né? É isso mesmo que eu vou fazer agora. Um, dois, três, já. Ai, por favor, não seja uma... Oh! Foi decidido. Então, agora eu vou na porrada. O machado dela é 19 e 20? É. O machado... O machado... O machado... Mas daí faz vezes dois, se for crítico. É, mas se for machado, é só 20. A espada é que 19 e 20. Ah, então, acho que foi o machado. Machado. Então, foi oito. Tem segundo ataque ou não? Tem, com mais oito. Mais oito, vamos ver. Deixa eu confirmar na sua ficha. Eu acho que é isso mesmo. É, mais oito e mais oito. Aham, é isso mesmo. Então, esse é... 23. Acertou. Acertou? Yes. Jogo dando. Vamos lá. Boa Zinha. Toma isso, seu mímico de uma figada. Perúzico, quanto você tem de HP? Eu? Ah, 38. 38. Ok. Ah, você já botou aqui. Ok. O CA é quanto? Minha CA é pouca. É... 11. 11. Não, nós temos que dar um jeito de levantar o CA aí. E esse aqui. Mas eu ainda estou com o negócio de urso, né? É. Eu acho que você está com 20 agora. Na CA. Não, 19. Antes era 18. Agora é 19. Esse troço de urso, eu não ia dar conta de carregar ele. É muito pesado. E o seu HP? Ah, 74. Sua CA, quanto que é? É Valon. Tchê. A minha CA é 17. É. 7. É quanto? 17. 17. Beleza. Então, jóia. É. Aí o mímico... Não, agora é o mímico, né? O mímico primeiro vai rolar o dano dele. Primeiro ele vai me morder e depois ele vai me morder de novo. Isso. Ele deu 8. Deu 7 de dano. É isso. O que é isso? O que é isso? Não. Ah, é que você fez uma fórmula. 1D8 mais 5, maior que 1. É barra R. Menor que 1. Não, 1D8. Caralho, de onde dá? O que é isso? Não. É barra R e 1D8. Barra R e 1D8. Não, 1D8 mais 5, certinho, não é não? Por que não está sozando 5? O primeiro se rolou, o segundo não. O primeiro deu uma fórmula ali que era 1D8 mais 5 para ele te dar só se o resultado fosse menor que 1. Então vou rolar agora, vou rolar de novo, tá? Puxa. Não, tá dando errado, tá dando errado esse trem. É porque tem que tirar aquele menor, menor que 0, tem que tirar aquela segunda fórmula aí. Você está usando fórmula. Esse target number aqui, põe o quê aqui? Isso aí é a dificuldade para acertar. Não, mas... Eu não quero isso, eu quero só um negócio simples. Isso, então você coloca ali assim, exploring, você coloca ali em non. Não. Explode, que você coloca non. E daí lá em cima você coloca hold, aí você coloca quantos dados, qual que é o dado, mais 5. Deu um pau aqui, deu um pau. Ele agora, olha lá, está zero sucesso. Deu ziguezira, deu a famosa ziguezira. Então é, como é que é? Barra R. Barra R, 1D8 mais 5. 1D8 mais 5, ok. Ah, deu pau mesmo. Ah não, deu certo. Não, agora deu, agora deu. Agora deu certo. Agora deu certo. Então 8 de dano, Verusca. 8 de dano. Essa é a mordida do início do turno. A mordida do início do turno. Agora é o ataque dele. E agora o Mímico, o Mímico vai atacar, ele mordeu a Verusca de cara, ele vai atacar tentando grudar a Elza e ficar mordendo ela também. Então ele vai dar um pulo assim, para dar uma famosa pancadão na Elza. Então é, barra R, barra R, é 1D20, é assim, não é? Isso, 1D20. É, 1D20. Mais 5. Mais 5. Ó, funciona. Então vamos ver. 15. 15, certinho. 15. Beleza. Errou. Agora é a Verusca. Eu. Você tá colada mesmo, então você pode já atacar magia direto, né? Magia de toque. Eu vou fazer uma magia que chama imobilizar monstro. Aí ele não vai ficar, ele não vai me morder mais. Ou não funciona assim. Porque ele já tá parado. Você vai congelar ele. Isso, vou congelar ele para ele parar de me morder. Vai, manda brasa, manda brasa. Eu vou fazer um teste de constituição dele. Tá, eu tento congelar ele com um... Pode fazer o Míssil Mágico e vai rolar um efeito de congelamento? Ou tem que ser a magia congelar? Você tem magia congelar? Peraí, eu tenho uma. Só deixa eu ver qual que é o nome dela certo aqui. Hein? É... Você tem a magia imobilizar monstro, não tem? Tenho, tenho. Então, você faz a magia. Se ele não passar no teste de resistência dele, ele fica congelado. Ah, não. Beleza. Então vamos fazer isso. Não é brasa. É... A duração é um D4 turnos, mais um turno por nível. E a jogada de proteção é com constituição. Isso. Então eu só vou jogar a duração da magia, um D4 mais um D4. É um D4 mais o seu bônus de nível. Vou lá um D20 mais três. Aham. E tirou seis. Ele não passou. Ele não passou. Agora vê quanto turno que ele fica. É... Rola, rola você. Aham, vou rolar o D4. Então vai ficar dois mais... Eu tô no nível 11, né? Dois mais onze. Três. Não tem limite de até mais cinco, por exemplo? Não. Então é isso. É. Duração de quatro turnos, mais um turno por nível só. É isso aí. Então quantas rodadas? Ele vai ficar treze rodadas paralisado. Nossa. Não, mas a cada rodada eu testo de novo pra ver se ele escapa. Beleza. Tá? Então vamos lá. Próximo, Valon. Manda brava no Valon. Leixada aí adazada nele. Manda brava. Ah, cadê, cadê meu teste? Vai atacar. Ah, falha crítica. Falha crítica? Falha crítica. Nossa, então é o seguinte, na hora que você falha, você ataca com o seu negócio, foi com a besta? Foi com o arco. O arco. O arco e flecha. Você acerta nas costas da Elza. Dá o dano na Elza. O que é isso, Valon? O que você tá aprontando aí? Desgurpe. Três. Sai da frente, Elza. Nem quebra a pele da Elza. E na mesma hora, onde vocês, daqueles dois sarkovos com os pozinhos, os pozinhos começam a subir, a levantar, né? Ah, meu Deus. Vocês escutam assim, vocês escutam um barulho assim, parece que é uma voz que vai que sacode toda a torre. E a voz é assim. Eu vou saber. Alguma coisa, falando alguma coisa que vocês não conseguem entender. Entendeu? Ele já vem com meia-vida? Ai, meu Deus. Ele já vem com meia-vida? Isso, é. Levanta. Não, não. Levanta. O pozinho vai se concentrando e se concentra num anão. Peladão, mas com aspecto cadavérico, assim, totalmente branco, com os olhos completamente negros. E a boca, assim, toda cheia de presas, assim. Ah, meu Deus. Um tipo bizarro, tá? E o segundo sacófago, o pozinho também regenera. Oh, meu Deus. Num anão também, igualzinho o outro, né? Um anão, assim, esse anão é mais novo, ele tem uma barba mais rala, esse anão tem uma barba maior, né? E eles levantam, eles têm umas garras pretas, um olho preto e a boca toda cheia, assim, de presas. Esse, o terceiro sacófago aqui, que tem o pozinho ali nele, também vira um terceiro vampiro. Ah, meu Deus. Esse aqui, esse aqui é o vampiro tucida. A gente veio parar na convenção de vampiro aqui. É o antigo rei traíra. É ele, em pessoa, em... Em pozinho? Em pozinho. É ele em pozinho. Vocês não sabem que eles são, né? Vocês podem... Estou colocando aqui... Perguntar, a gente pode perguntar? Pode perguntar. Mas parece que, pelo tamanho do corpo deles, né? Por eles, né, o Valon, você vê isso, né, bem aterrorizante, o pozinho se levantando e se transformando. Pelo tamanho do corpo deles, assim, parecem ser os anões, os dois anões, mais um anão estranho, que sumiram lá no acampamento. Ou não. Sumiram no acampamento. Mas você vê que eles parecem serem vampiros, mas mesmo assim não parece muito mal, porque eles têm um brilho, né, meio translúcido no corpo deles, assim, como se eles estivessem sendo avivados, né, criados por meio de algum tipo de energia mágica, né? Certo. Quase como uma... Quase como ilusões. Certo. Aí, quando eles levantam, eles falam assim, eles falam assim, não, nós não queremos fazer isso, não, não. Aí, o Barzai fala assim, Barzai, não, o que está acontecendo com a gente? Aí, o Barzai fala assim, os cães, os cães nos mordeiros nos transformaram nesses escravos eternos. Aí, o vampiro, o outro vampiro que é tipo um anão velho, assim, ele já não fala mais, parece que já está muito degenerado. Aí, o Barzai, não, vira assim para o valo, fala assim, não, eu quero matar vocês, mas nós não conseguimos nos controlar. Eles começam a atinhar, saem dos sarcófagos e indo em direção ao valo. Tentem não nos matar com mais vontade, por favor. Tentem resistir. Beleza, Elza, o que você vai fazer, Elza? Eu vou terminar com o mímico, né, vou continuar batendo no mímico. Está batendo com o machado, né? Com o machado, é. Então, Belia, aproveita que o botado está travado, bate com o machado, cuidado para não encostar no mímico, senão fica colado para sempre. Yes. A Verus está lá colado, os vampiros vão chupar o pescoço dela e ela está lá colada no mímico. Ai, meu Deus, minha água. Os vampiros. Beleza. O que aconteceu com a minha... Ah, tá, é porque a minha ficha está toda esquisita. Então, vamos lá, vamos lá, tome isso, tome isso, seu mímico. De uma figa... Uhul. Uhul. Acertou. Para a pléis. Para a pléis. Oi, tu. Oi, tu te dando. Vou dar mais outro golpe com o meu machado. Mais oito. De oito em oito, você vai matar ele. Ó. Quarenta. Vamos lá, mais uma porrada no mímico. Teto. Aê. Doido. Quase. Agora, o mímico, ele vai tentar se soltar. É, vai fazer o teste dele. Que é um D20 mais 3. Só você pode travar as pessoas? Não saiu. Não saiu. Verusca, vai lá você. Verusca, você já olha para trás, já vê o vampiro atal. Falando assim, me desculpe, eu não quero te matar, mas não consigo me controlar. Claro, ele vai chorando lágrimas de sangue, enquanto vai até você. E as presas dele vão crescendo, ele tem os braços para frente, com as unhas afiadas e negras. E eu estou colada aqui. Os cães, os cães me pedem isso. Ai, caramba, peraí, deixa. E eu estou colada nessa porcaria. Eu vou mandar dois missão mágico nele, que eu ainda tenho uma mão solta, né? Uma mão solta. Pode mandar dois missão mágico nele. Dois missão mágico nele. Acaba logo com o mímico. Ah, é, acho que sim. Não, eu não vou conseguir bater no mímico agora. Tá bom. Onze. Onze, tá, entrou. Entrou onze. Pode tirar lá dos quarenta do Natal. Beleza. Valon. Certo, eu vou... Agora, como eu vi que tem os vampiros, eu vou tentar me jogar atrás de alguma coisa lá, eu vou tentar me reesconder. Vou tentar me esconder agora dos outros. Cadê minha furtividade? Tá aqui. Vou jogar. Pra você esconder, se vocês estão no quarto andar, você vai ter que ir pro terceiro andar, entendeu? Você cai no buraco, porque aqui é muito pequeno, você não vai ter lugar pra esconder dos vampiros. Não, pode ser, pode ser. Eu ativo o anel lá. Vou até botar aqui um buraco aqui. Aham. Eu ativo o anel e fico, sei lá, de cabeça pra baixo ali, mas eu não quero... Eu não quero ficar exposto. Ai. O que foi? O que foi? Deu ruim? Deu ruim? Deu ruim. Fazer o buraco aqui. Vou apagar esse desenho, entendeu? Yes. Apagar. O buraco ficou chique. Azulzinho. Fazer o buraco azul, então. Free hand. Ó. Acabou que ficou... Então, aqui é o buraco que leva pra esse lugar, né? Certo, certo. Aqui é o buraco lá que leva pra... que vocês entraram. Tá. Eu vou... Pode falar. Isso, tem uma escada. Tem uma escada aqui. que leva pro quinto andar. Uhum. Tá. Eu vou... Vou usar o anel lá de patas de aranha pra poder pular no buraco ali e ficar... ficar escondido, mas de um lugar onde eu consigo continuar atacando. Então, eu vou usar a furtividade lá. Eu tenho 85% de chance de fazer isso. Até ali, ó. Beleza. Nossa senhora! Du? Du? Du, du, du. 98%? Não. Não conseguiu? Não conseguiu? Eu tenho que tirar 85% ou menos. Ah, meu Deus! Não! Então, você tentou assim e você ficou parado assim e o vampiro traído viu pra onde você tá indo e tá na sua cola. Droga! Vai! Aguenta aí, Val, já vou te ajudar. Elza! Tô precisando! Agora, eu vou acabar com o mímico. Isso aí! Vou virar pro vampiro. Daqui a pouco é a sua vez. Então... 11 de titano. Muito bom! Tá com 4 de vida. Agora, agora eu vou com mais um. Final. Finalize! Finalize! 28? Dá? Dá, né? Acertou. Uhul! 13 de dono. Matou! Yes! Matou! Verusca, você está bem? Verusca, você está bem? Uhul! Agora eu estou! Então, vamos ajudar o nosso amigo Valon! Por favor! Com certeza! Matou o Bíblia! O que aconteceu com a voz do Nilson? Não, eu botei aqui... Matou! Matou o Bíblia! Eu estou botando no Stories. Ah! Ah! Eu vou dar um texto, mas... É... Matou o Bíblia! 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 Nossa, quantas tecnologias! Beleza! Yes! High Tech! Ó! Mandei aqui! Yes! Cutting Edge! Tecnologia! Cutting Edge! Cutting Edge! Isso! Agora o Mímico! O Mimicão aqui... Isso! Já morreu! Acabei com ele aqui! Vou puxar! Acabei de acabar! Agora a Verusca! Ai, minha bem! Ah! Eu quero beber os sangue! Você ficou o Michel Temer, né? Oh! Temer! É um... Tem que ter mesócrita, assim! Não, o Tio D'Escan! Ele fala assim, né? Porque o vampiro fala assim, com os dentes, vou comer os sangue! Eu pensei que era um vampiro húngaro! É! Vou beber essa sangue! Ó! Que isso? Oh! Eu não tô na cadeia! É flip horizontal! Isso! Vai lá! Eu queria fazer aqui uma magia chamada... Ela é... No livro ela tá flecha de chama, eu posso fazer flecha de gelo, no caso? Pode ser! Pode fazer flecha de gelo! É... Nesse... Ela... A magia, sim! Com essa magia, o mago consegue criar flechas de fogo, uma pra cada cinco níveis de mago. Então eu conseguiria criar duas. Beleza! Você pode mandar em vampiro separado. Dois, né? Que causam um D6 de ponto de dano e outros quatro D6 de ponto de dano por fogo. Só que tem que ser uma... No caso vai ser de gelo. Isso! É uma jogada de ataque de toque à distância, mas eu não sei como que é essa jogada de ataque de toque à distância. Como que ela faz? Não, você rola o D20, mais a D3, contra o CA dos caras sem amadura. Então vai ser D6, vai ser contra 10. Contra... É, contra 12. Beleza. Contra 12. Vamos lá, então. Ah! Não, errei. Ai! Droga! Não deu. E D6 ia ser tão bom. Não, pode dar. Deu, deu. Não precisa ter essa jogada. É como se fosse Fireball. Manda brasa. Não precisa de... Então, beleza. Não precisa de... Você solta uma flecha de gelo e acerta o vampiro. Manda brasa. Tá. Então eu vou fazer duas, vou tirar uma em cada um. Um D6 de ponto de dano e 4 D6 de... Mais 4 D6. Então eu vou jogar 5 D6 de dano. Nossa, é muito roubado. Eu vou atacar o vampiro Atai. Eu tô vendo algum outro vampiro? Os outros a gente tá vendo? O Atai, ele tá pra além do biombo. Mas o biombo tá cheio de buracos e consegue acertar através do biombo. Ah, é o que atropelou o biombo, né? É, eu fiz um roubo no pilombo. Tá, então... No pilombo, no biombo. Vai... Um no vampiro Atai, um no vampiro Barzai lá. Isso, manda brasa. Congele, hein? 19 de dano. 19 de dano. É 19... Cara, é 19 em cada um, porque eu fiz duas flechas. 19... Aí eu abri os dois buracos nas barrigas dos dois vampiros. Nossa, tadinho. O que que eu fiz? Aí... Aí... Aí o ataque, assim, a verústica. Depois que você atacou, ele acerteu a flecha. Ele pula em cima de você, assim, ó. E ele... Só de encostar no C, ele suga... Ah... Ah, liserável. Tá explicado agora. Vou rolar o ataque dele. O ataque dele foi 16, conseguiu te agarrar. E agora ele suga PVs. Ah, sai daqui! Isso, vamos ver se agora funciona. Barra R. Nossa! Perdão, perdão, perdão. Fiz errado. Barra R, um D, mais... Mais dois. Ah lá, tá dando... Não, derra... Você fez barra R. Você fez barra R. Não, não. Que droga que eu... Não, ali, ó. Onde tá exploding, coloca noni. Vamos ver se rola. Ah, noni, noni. Tá certo. Vamos ver. Entendi, entendi. Aí eu aqui tô... Ah, agora... None. Uhum. Vamos ver se rolou. Não, ainda não. Tá falando desse trato de sucesso. Deixa eu ver o separate. Aí tá dando... Ali onde tá a target number, não tem uma opção de não colocar isso? Não, ele deu pau. Ele deu pau. Deixa eu... Que estranho isso. Deixa eu recarregar aqui. Deixa eu recarregar. Refresh. Refresh. Yes, refresh. Miserável. Aí ele deve ter limpado o cache. Hatching Dragons. O cachê. Isso. Cachê. 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 Ok. Então vamos ver se agora... Tirou esse... Esse troço. Então vamos lá. Ele sugou. Ih, jogou mal. Ele sugou seis. Então ele ganhou mais seis. Yes. Isso aqui é o chato de... Miserável. Você tem sorte de eu não usar fogo. Senão você já tinha virado pó. O Piro vazar e vai em cima do Valon. Ele também agarra o Valon. Pra poder sugar... Esquiva dele. É o sangue. Valon. Ó o sangue, ó. Mais três. Iiii. Iiii. Valon. Então agora ele suga... Oito. Então ele tá com vinte e nove. Oito. Ixi. Vampiro traíra. Carro Valon. Valon. Errou. Errou. O Valon consegue. Sai fora, cara. Agora é o Valon Varjo. Manda brasa. Vou... Vou dar... Sei lá. Flechada é a das águas nele. Vou atacar no que tá mais fraco mesmo ali no Barzai. Exato. Vamos lá. A flecha, como você é da Ilha da Sombra, você sabe que a flecha dá metade do dano em vampiro. Oh, droga. Metade do dano. Exatamente. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Você não tem as adagas? Tenho, tenho. Tenho adagas. Eu vou... Adagas de prata, que dão mais dano em vampiro. Todo golpe de perfuração causa metade, porque ele é undead. Ah, tá. É dano mesmo. Vai dano mesmo. Então eu vou continuar atacando a distância, que pelo menos eu sou o melhor. Beleza. Você dá um pulo assim, né? Você pula pra trás. Dá um soltão nele. Você pode jogar ele dentro do buraco também, viu? É uma estratégia. Agarra... Você faz um teste de agarrar assim nele, aí você gira pra trás assim e joga ele pelo buraco. Isso. Já sei. Eu vou fazer o seguinte. Em vez de atacá-los, porque já que eu sou pouco eficiente contra eles, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encantar minha corda e vou imobilizar os dois. Ah, ok. Ok. Não, é isso só. Vampiro bom e vampiro amarrado. Isso. E aí você derruba ele pelo buraco. Depois dá. Peraí que eu vou abrir uma janela aqui pra passar o sol e você já vai. Então é isso, Nitro. Eu vou encantar as cordas e vou amarrar os dois lá pra eles não se moverem. Então, jóia. Então, eu vou fazer um teste deles pra ver se algum deles escapa. Você joga a corda mágica. O vampiro Barzai faz um teste de destreza e... Não passou. Ele não passou. Não passou. E o vampiro Traíra faz um teste de destreza e os dois estão amarrados. Ah, eles tropeçam e caem. Um cai e puxou. Estão amarrados em nome de Coutinho. Então, eles estão agrudados aqui. Um agarrado no outro aqui. Só que eles são super fortes. Eu não sei como é que você vai puxar eles pra cá, entendeu? Eu? Eles estão amarrados assim. Eu tenho meu tanque de guerra ali. Tá do outro lado do biombo. Então, a Elta. Pois é. Eu não sei se eu vou no Valon ou vou na Verusca. Eles estão amarrados. Termina logo da Verusca. É, tá. Então, eu vou na Verusca. No Atal. Dá uma porrada nele de... Machados. Machados. Toma isso! Isso! Deu. Deu. Acertou. Deu, acertou. Deu. Vamos ver quanto vai dar de dano. O suficiente. Yes. Acabou, né? Quase. Não, quase. Quase. Ok, então vamos tentar de novo aqui. Quatro pontos de vida. Vamos ver se pega. Nossa, vim 31. Pegou? Deu 23. Pegou. É, mas não é com 14. É com mais 8 só. Ó, é da 31? Não, 9. Mais 7 agora? 9 mais 8. É, dá 17. Pega, ainda pega. Como assim? Eu não joguei 23? É, mas você jogou com mais 14. Só que o seu segundo ataque... Ah, tá, tá. Você tira, você tira. Tá. Então pegou, é mesmo assim, né? Isso, 9 mais 9, 18. 9 mais, no caso, mais 8 lá, 17. Acerta. Tá. Então agora vai, agora vai. Agora... Nossa! Nossa, virou purpurina. Já é. Jovem demais. Verusca. Hum. O vampiro Atai, ele virou pó ou ele desapareceu? Ele virou pó. Ah. E aí o pó sai voando assim e volta pro sarcófago lá. Ai, ai, ai. A gente tem que dar um jeito... Eles não foram destruídos. Eles vão voltar. A gente tem que ou cancelar essa magia ou... Ou dissipar esse pó aqui. Quem que transformou... Vou interrogar o cara. Quem que transformou vocês em vampiro? Quem que tá controlando vocês? Interrogaram quem? Vou interrogar o Barzai aqui, que tava... Eu não quero. Não, olha. Tá, mas o problema é que tá no meio da luta. Os dois lá tão forçando a barra na corda pra ver se eles arrebentam a corda. Então eu vou mandar dois missão mágico nele lá. Dois missão de gelo. Então manda a brasa. Já entrou direto. Já dá o dano. Ah, cadê, cadê? Aqui. Vai. Mas qualquer coisa que vocês ficam berrando, eles falam os cães, os cães... Ah, é verdade, os cães. Deu 10. 10 de dano no Barzai aí. Beleza. Beleza. Tira 10 do Barzai. Já. E o vampiro traíra. O rei traíra. Ok, o vampiro atal. Foi pro saco. Vampiro Barzai e vampiro traíra. Tá. Os dois agora vão tentar sair, vão tentar se soltar. O número alvo deles é 16. O Barzai vai tentar se soltar. Não conseguiu. O traíra vai tentar se soltar. Também não conseguiu. Errou. Agora o Valon. Valon. O que o Valon faz? Ah, já sei. Eu vou correr até lá o sarcófago do vampiro atal. E vou... E vou usar minha pederneira e meu isqueiro. E vou botar fogo lá dentro do... No nó dele. Você faz assim... Bota fogo na hora e queima tudo. Queima o pó inteiro. Na hora que queima... Vocês veem o fantasma do atal saindo. Assim, lá de dentro, assim. E ele... E ele faz com a boca assim... Obrigado. E desaparece no ar. Ai! E aí vocês começam a cantar uns uivos, assim. E os barulhos demoníacos vindo do quinto andar. Eita! Os cachorros! Eles estavam falando. E aí o vampiro basal desaparece. Beleza. Beleza. O atal. O atal, né? O atal. É. O atal. Elsa. Elsa termina de quebrar o resto do... Do miombo. Basa, meu umbo. Agora já virou pó também. Ele já pode atacar os dois. Os dois estão agarrados. Eles não têm como escapar. Já rola só pra ver se não flamba. Tá. Então... Então vamos lá. Primeiro... Primeiro... Alô? Atacar o Barzai. Pode falar. Aê! Acertou. Acertou o Barzai. Dá o Damage. Damage. Ok. Beleza. Muito bom. E... Ele foi pro saco ou não, né? Não, faltou seis. Não, mas no próximo você manda ele pro saco. Então, vai dar mais um golpe aqui nele. Acertou. Acertou? Não, não, porque ela rolou com 14. Acertou, mas eles estão imobilizados. Ah, e diminuiu? O Nitro falou que ela não podia só flambar. Ah, então tá. Tá. Agora rola o dano. É, o dano vai ser... 13. Eita, deu. 13. E bentou, regaçou. Mais um que voltou. Voltou pro tumbo. Beleza. Voltou pro tumbo dele. Ok. Massa. Agora Verusca. Sobrou traída. Ai. Profir traída. Que droga, eu não posso usar fogo. Vou ter que usar gelo mesmo. Pode usar fogo lá no Vampiro Pazai. Deixa comigo, deixa comigo. Então queima logo essa desgraça. Você vai queimar o Barzai? Queimo, quando chegar na minha vez. Não, beleza. Eu vou atacar o traída ali. 11 de dano nele. Beleza. Agora o Barzai. Agora o Vampiro Pazai. Já rodou. Não, o Barzai já morreu. Já virou fogo. O Barzai já morreu. E o traíra, quando o Barzai morreu, acorda, cai dele e ele pula em cima da Bioclunda, agarra nas costas da Bioclunda e mete os dentão. É isso que ele vai fazer se ele passar. Calma, né? Vai tentar. Ele vai tentar fazer isso, né? Nossa, e eu tô com a minha roupa de urso. Roupa de urso. Vai agarrar no cangote. Errou. Errou. E aí ele pulou assim, a Elza, a Elza abaixa e ele passa através, arrebeta o resto do... Do bioma. E cai lá no buraco, cai lá no buraco. Caiu no buraco. Não, ele não flambou, né? Ele quase caiu no buraco, assim. Mas ele não flambou. É. O Barzai foi pro saco. Não, o Barzai virou pozinho. Ele vai voltar na próxima rodada. Pois é, tem que sacar fogo no negócio. Tá zerado, hein? Vai lá, Valo. Eu vou botar fogo no Barzai agora. Vai, vai pros quintos. Eu rolo o D20 só pra ver se não flambou, se você não bota fogo na sua roupa, que você tá tão desesperado. Ah, tá bom. Só aqui, barra, R. Tá bem o 1, deixa eu ver? Ah! O D20. Não, ainda não rolou. Ué! Tacou fogo. Vamos lá. Elza. Ué. Você tá... Ah, vou lá no traíra, vou lá no traíra. Traíra, volta aqui. Eu vou... Eu vou quebrar mais um pouco do biombo. Olha, o biombo já acabou. E o traíra tá até fugindo da Elza. Vem cá. Ele prefere ficar perto da Verusca. Verusca, me proteja! Volta aqui, traíra! Tome isso aqui. Yes! Eu sempre tiro os dedos doidos. Nossa! É... Isso aqui é o tanto que você está ferido. Doze. Isso aí. E toma isso aqui. Mais isso aqui. Nossa! Tchau! Tchau! Tchau, traíra. Quase, hein? Quase. Quase? Faltou? Eu finalizo ele agora. Vou deixar. Joga ele pra cá, que eu vou acabar com a raça dele. Vou empurrar ele pro seu lado. Aí ele roda assim. E vai de encontro com dois missão mágico nas ideias dele. Aí o vampiro traíra, que é um anão meio véio, assim. Estouca a cabeça dele. Ele vira pozinho. Vira pozinho. Aí. E aí o Valon vai lá. O Valon tá com fogo em todo mundo. O Valon é o T20, só pra ver se você não bota fogo no seu medo. O Valon é o Vembaio Hunter. Queima. Aê, Vampire. Na hora que queima, vocês escutam o barulho lá de cima. Mais um oito. Horripilante. Lá do céu ou lá da torre? Estou olhando pra vocês, assim. Mas essa sensação depois passa. Sempre passa. Sempre passa. É a sensação que sempre passa. Ufa! A gente tá no quarto andar ainda, né? Tem mais um. Isso. Tá dando quatro andares, ainda tem mais um. E agora? O que vocês vão fazer? Vão lá pro quinto andar. Vão lá pro quinto andar. É. Então, massa. O que é que está acontecendo? Está acontecendo lá. É. Então, vocês vão chegando lá no quinto andar. Vão subindo. Ai, meu Deus. Subindo, subindo, subindo. Massa. Deixa eu ver que nem eu mesmo sei o que está acontecendo no quinto andar. Está acontecendo uma brinca de cachorro. É, alguma coisa está acontecendo. Quando vocês entram no quinto andar da torre, da torre capetosa. Tcharam, tcharam. Tcharam. Vocês encontram uma escuridão que temem sugar a luz do galho, né? Feito pela Verusca. deixando quase tão fraca que obriga a Verusca a encostá-la próxima de qualquer coisa que se queira observar o valo você consegue ver também mas a penumbra está bem escura é, eu estou falando isso aqui não é natural, hein aqui vocês veem inúmeros quadros empilhados nos cantos das paredes ou pendurados precariamente como se prestes a cair só basta uma olhada rápida para perceber que os quadros foram colocados recentemente no aposento então parece que isso foi uma coisa feita e organizada pelo príncipe Bórim quando passou aí na torre é, isso é coisa do Bórim a mura há pouco ou nenhuma poeira sobre os objetos no entanto percebe-se que são velhos e que foram muito mal cuidados há telas inacabadas sobre cavaletes velhos ou apoiadas de encontro à parede com imagens sórditas e desconcertantes mas que demonstram uma apurada técnica do artista com cenas esboçadas com extremo cuidado e contornos que vão do suave ao macabro todo conjunto denuncia uma técnica minuciosa de uma alma perturbada e perfeccionista e aí que vocês notam nas assinaturas dos quadros ah ai meu Deus Bórim não Temer não Nessa, Nessa, Nessa não Cápio Hã? Sepulcrávio a gente já só pra me lembrar a gente já matou o Sepulcrávio? não não, a gente já deu um cacete nele só que daí ele foge lá pro ele fugiu ele fugiu ele fugiu pro Monolito, né? ele fugiu pro além porque a última vez que a gente enfrentou ele ele foi lá junto com o Pink Malink ele não foi derrotado não, né? foi só que volta pro pro Monolito como virou a fumaça isso então tudo dá a entender que o Sepulcrávio era quem vivia nessa torre ah ah e que o rei Bórim encontrou o Sepulcrávio nessa torre e o Sepulcrávio convenceu, né? foi atrás do Sepulcrávio parece que o Sepulcrávio pelos pelos desenhos, né? que vocês veem os desenhos e vários desses desenhos tem a silhueta da estatueta do antigo do Cuchillo por trás ah eu acho que a gente devia queimar essas pinturas tudo todo o conjunto denuncia uma técnica minuciosa de uma alma perturbada e perfeccionista há algo de perturbador e nauseado no ambiente algo nos quadros e nos esboços dos quadros que provoca mais íntima ânsia de horror primevo algo relacionado ao medo prehistórico de animais selvagens e hediondos esse cara é muito perturbado nos quadros imagens aberrantes de criaturas descarnadas mas vagamente vistas entre o bolor mofado que toma conta das pinturas e a tinta escura usada e apodrecida há um grande quadro em bom estado em uma das paredes do cômodo uma pintura em traços fortes e tons de um escuro e vermelho natural mesmo assim repugnantemente sinistras esse quadro é o maior quadro que tem aí vocês querem se aproximar do quadro para fazer um exame mais profundo sim vou aproximar lá o galho assim bem você vê que o quadro mostra o interior de uma antiga mansão de anões um cômodo com inúmeras vigas e gelosias um arquibanco e outros móveis desengonçados e pintados esse não é quadro de anão não é um quarto humano tá quarto humano e talvez seja você vê que o artista sepulcrável talvez seja algo da vida do sepulcrável né e você vê toda uma família humana sentada enquanto a mãe e o pai leem fervorosamente algum trecho de um livro de couro puído dois jovens de faces idênticas em todos os detalhes e você vê pelo nariz a dunco né e a testa comprida os jovens os jovens você vê que a testa é larga e o nariz é adunco bem idêntico um dos outros e que lembra vocês o sepulcrável que vocês viram só que o sepulcrável ele já tinha calve por isso a gente nunca derrota ele porque ele tem um irmão gêmeo é vai que a gente já derrotou um e tá achando que mas aí vocês olham bem na pintura você vê que o irmão gêmeo na verdade é uma minha irmã é um menino é um gêmeo mesmo eles parecem demais mas você nota que um tem os os traços mais fortes assim de homem o outro tem os traços de mulher então sepulcrável uma sepulcrável sepulcrável e sepulcrável exatamente vocês veem é e onde será que está o irmão dele mímico na torre é nos relatos até agora apareceu alguma outra mulher a Zain isso vocês veem uma uma pintura né com uma família e o jovem e o menino sepulcrável e sua irmã gêmea ok gêmea 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 tem alguma esse quadro também tem a assinatura do sepulcrável esse quadro tem a assinatura do sepulcrável ah tem data o quadro tem data não o quadro não tem data e eles se olham entre si um olha pro outro todos os rostos com exceção das crianças tem uma expressão nobre reverente a menina e o menino eles parecem que estão irados assim eles tem o rosto iracundo rosto com muita raiva vermelho isso a ira da menina parece quase um relevo visível na pintura com mãos que parecem querer estender-se ao pescoço do jovem do menino para se focar e aquele menino apesar de idêntico à menina não exibia raiva na face refletia antes um sorriso semelhante ao de um escárnio das profundezas era o rosto de um garoto sem dúvida tido por filho daquela família uma família parece que eles têm muito dinheiro uma família nobre mas que mostrava um seblante o diabólico parentesco com seres impuros e inomináveis no pescoço da jovem pende um colar de argila escura e no pescoço do menino tem um colar que tem o símbolo do antigo na forma do antigo e no pescoço da filha tem um colar que tem o símbolo de um bode que é o símbolo de chubi ela tem o símbolo de chubi e ele tem o símbolo de cuchulo um outro quadro está no chão então tem uma mulher sepulcrávia sei lá parecida com que ninguém sabe onde ela está até agora ninguém falou nada é e um outro quadro então esse sepulcrávia está meio bizarro meio esquisito esse sepulcrávia será que ele é um avatar do antigo avatar do cultivo não está datado não está datado um outro quadro estará no chão está no chão em um canto da parede do recinto e esse quadro está coberto por uma cortina pesada e escura e esse é o maior de todos os quadros ele está à medida que vocês chegam assim vocês veem pelas sombras tem um segundo quadro de enorme em cima com uma cortina encoberta e é isso aí que vocês veem vamos lá descobrir esse negócio então a Verusca descobre você descobre sim puxa o pano na hora que vocês abrem puxam a cortina todo mundo faz um teste de sabedoria contra o JP de vocês sabedoria isso ai sabedoria me ajuda JP tem que ser abaixo ou acima do JP acima abaixo 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 ou acima não não você tem que ser até o número abaixo ou igual do JP não pode ser acima ah então eu passei eu também passei não como é que é é isso mesmo é o número alvo tem que atingir o número alvo é mas daí pra mais porque todo nível a gente diminui esse número senão ia ficar cada vez mais difícil é vocês tem que superar o número alvo exatamente é como se fosse um ataque é como se o número alvo fosse CA entendeu ninguém passou ninguém passou exatamente ninguém passou ninguém começam a berrar e a sentir uma grande confusão mental assim na cabeça confusão mental confusão mental no estômago vocês começam a confusão mental no estômago confusão mental no intestino isso confusão mental na cabeça story time story time oh que massa ficou massa devia ter feito isso antes então dá uma confusão mental na cabeça e é e aí vocês ficam assim paralisados de medo que vocês veem o quadro o quadro parece que está mexendo assim e o quadro mostra uma blasfêmia colossal inominável uma coisa uma entidade com olhos em brasa e trazendo nas garras ossudas ele tem umas garras assim meio de ossudas algo que podia ser uma anã que tem em tudo semelhante a princesa Neza é o que? eu sabia que era Neza eu sabia essa atrocidade ao mesmo tempo que a coisa ela começa a roer a cabeça dessa da princesa Neza uma criança mordir isso com doce que coisa horrível a criatura que aparece meio anfíbio ela está meio agachada dando a impressão de que em algum momento poderá largar a presa que busca a presa que ela está comendo em busca de uma refeição mais suculenta o cia tem um medonho aspecto canino com orelhas pontudas olhos injetados nariz achatado e lábios salivantes garras escamadas e um corpo coberto recoberto de mofos e cascos diabólicos e fendidos de repente o tecido do mundo dilata-se e sensações invisíveis de olhos olhos flutuantes assim famintos vocês têm essa sensação de olhos flutuantes para vocês é a mesma sensação de que vocês estão observando desde lá do acampamento do Barzai e ela e ganha horror e corpo e aí o quadro essa criatura que parece uma coisa meio lobo assim meio monstruosa ela começa a sair ela rosa no quadro cuspindo o corpo da Anandola para o lado e jogando-se para fora da moldura joga e se sucesse no ar escuro e viciado da sala e outras outros uma segunda criatura sai e uma terceira criatura sai também dessa ai droga ai só invisível várias criaturas isso na primeira rodada quem não passou os seus ou vocês perdem a ação como vocês três não passaram eles atacam primeiro eles ganharam a iniciativa atacam primeiro e eles atacam e eles aparecem assim eles aparecem e desaparecem parece que eles vão teleportando e eles atacam como se eles atravessam vocês não tem armadura não tem nada atravessam vocês e você sente assim uma dor por dentro mas não afeta a armadura não afeta nem a pele eles atacam por dentro assim como eles atacam que coisa horrível atacar dos outros então foi eles que atacaram os anões é vocês sabem intuitivamente que se vocês morrerem por eles vocês irão virar vampiros vampiros de tíndalos esses aí são são esses os cachorros que os anãos estavam falando é os cães que os anãos estavam falando exatamente droga mais escravos para nosso mestre mais escravos para nós escutam na cabeça de vocês porque eles não existem existem várias dimensões ao mesmo tempo são cães dimensionais né então então andar no ângulo três vezes por dia atacando você pode transportar perto da vítima atacar em seguida transportar a dois metros de distância tá então eles têm essa habilidade plim 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 né beleza tá torrada place deixa eu levar isso torrada place onde é que tá aqui eu acho que é esse aqui isso é o cão vocês já enfrentaram os caras é o cão de tíndalo é o Snoopy e o Bidu alright é não tá não tá cheio de monstro aí então vamos lá um monte de cão exatamente então vamos lá compartilhar a tela aqui pra gente pra pancadaria aqui ó ok então lá daquela daquela pintura horrenda que vocês veem surgem esses dois cães de tíndalos esses dois monstros né que são os monstros que parecem assim com cães mas eles são totalmente bestiais com um monte de dente né com olhos medonhos né e tá todo mundo aqui todo mundo aí tá e eles vocês falam né o Snoopy vira pra vocês e fala olha escravos escravos para o antigo vocês os nossos três escravos que estavam aqui mas vocês três irão substituir e servir ao antigo por toda a eternidade aí o Bidu rosa e fala é isso mesmo faço dele as minhas palavras é isso aí é isso aí Satan não today então aqui aqui tá o quarto é redondo né lá é isso e aqui estão os quadros os quadros lá espalhados né e aí é ok eu não posso compartilhar deixa eu só dar uma olhada tem mais coisa aqui compartilhar o que? compartilhar a tempo ah compartilhar o resto do mistério tá ok ah tá hum exatamente tem uma yes ah esse é o quinto andar e aí vocês notam que quinto andar deixa eu compartilhar de novo share vocês notam que o quinto andar tem uma escadaria aqui que leva pra um cesto vocês não sabiam o lá da mastaba eu vou querer ir lá no cesto é onde fica o observatório e a porta fica todo ouro isso a porta aqui tá trancada ah e aqui é a porta que desce pra baixo se vocês quiserem fugir desce pra baixo não desce pra cima ah e aqui tem uma uma janela aqui tem uma janela aqui embaixo aqui pode pular da janela se quiser pode pular e você cai em 40 metros pro fundo e morre tá tá e os cães de tíndalo você vê que parece que eles não tocam o chão que eles ficam flutuando em uma espécie de eles são de outra dimensão então eles vão piscando assim meio flutuando eles andam no ar como se estivessem andando no chão né e é eles aparecem e desaparecem o tempo todo ficam sumindo e aparecendo o tempo todo desaparece aqui parece aqui parece aqui parece que é atrás parece que é atrás tá como vocês estão vocês ficaram meio assustados com eles eles vencem vou botar aqui ó 25 25 pode rolar o a iniciativa Valon deixa eu ver a minha aqui elza 21 21 1 3 meu deus eu sou horrível de iniciativa 3 que coisa horrível estão descendo ué ué o que que é isso ok descendo ok então começando com o Snoopy o Snoopy chega e vai em cima da elza ele pula ele entra no ângulo dimensional aparece dentro da elza assim por dentro da elza morde o ombro da elza e depois sai voando então ele vai fazendo isso vou rolar aqui o ataque dele por que que não tá aparecendo na minha tela aqui engraçado não é eu tô eu tô compartilhando na tela eu sei eu sei que você tá compartilhando mas that's weird tá então vamos lá mas você não precisa ver a sua tela você vai no roll eu sei eu sei então vamos lá então ele tirou quanto da elza ele errou ah 14 ele errou ele porque ele ele tem que materializar pra morder e ele desmaterializa depois então ele materializa pra morder e não consegue e mete os dentes na pele de urso que a elza botou e que tá bem durona aí chega o Bidu o Bidu vai em cima ele sai voando vai em cima e aparece atrás do vale e morde os fundilhos do vale vai tentar os fundilhos do vale e aí ele é a 21 ele mordeu é tô morda os fundilhos do vale e aí vou rolar o dano aqui deu 6 de dano Valon ok então agora a elza elza hum então eu vou no deixa eu enxergar aqui quem que é Snoop Dogg yes bota cá o Snoop com a primeira machadada vixi nossa não flambou 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 beleza aí você bate bate nele assim você desvia você erra bastante e ele contra-ataca mordendo o seu braço ele desvia e morde o seu braço hum e aí eu vou rolar o dano 4 de dano beleza Valon eu vou fazer o seguinte eu vou meter a mão na minha mochila e vou vou sacar uma tocha vou acender a tocha porque eu sei que ela funciona com animais selvagens né assim espantar eles com a tocha então eu vou acender ela e vou vou assim vou balançar pra ver se tem alguma reação se eles tem alguma reação brandi ela isso brandiu você brandiu a tocha isso tá bem você brandiu a tocha você brandiu a tocha pra eles e a tocha passa no corpo deles numa boa assim beleza entendi tá ele passa no corpo deles numa boa eles desmaterializados entendeu na hora que você bate com a tocha ele desmaterializa e passa no corpo dele entendi Verusca tá eu vou tentar fazer neles a mesma flecha de gelo que eu fiz nos anões lá eu posso fazer duas então vai uma pra cada um beleza manda lá as flechas são 5d6 elas já entram de cara tá peraí eu joguei um eu joguei um peraí é barra R 5d6 então 14 mais 2 16 é 16 de dano em cada um nossa senhora ai nem fez cócega eles tem 90 misericórdia nossa não mas de grão em grão a gente faz 90 menos 16 já foi 74 ó ó de cabeça o Bidu o Bidu chega assim pra cá e solta a baforada do inferno ele solta uma baforada gelada gelada assim não é gelada é uma baforada quem é de ventos da morte ah ele solta essa baforada e Valon você sente algo sugando a partir do seu coração parece que as suas vistas estão se transformando em líquido coisa horrível a última vez que eu senti aquela buchada faz pra mim um teste de uma jogada de proteção de constituição pra tomar metade do dano todo mundo ou Valon só só o Valon ele soltou a baforada do além passei passou passei ok então você vai tomar metade do dano então foi 14 nu tirou 7 tirou 7 você sentiu meio enfraquecido mas tirou 7 de dano e aí esse foi o Snoopy o Snoopy apareceu aqui e soprou e o Bidu aparece aqui do lado e sopra também o bafão dos mortos ele solta o bafão dos mortos rola aí Elsa rola uma jogada de proteção de constituição deixa eu abrir a minha aqui isso constituição oito ah não passou vou rolar o dano você sente as suas vistas se tornando líquidas foi 6 o inteiro dela deu menos que a minha metade ainda bem que você tirou agora Elsa agora que ele acabou de soltar o bafo dele ele está materializado você consegue acertar ele agora que eu vou acabar com ele vou acabar com você acabar com você agora acertou acertou não é 18 18 a serra dele é 18 não vai em cima não pega quando empata quando empata o ataque ganha ou a defesa ganha ganha não o ataque ganha ah então vamos ver dando o máximo qual foi o do Maggio e aí agora o segundo ele tem que fazer a conta eu vi não não 6 com 7 não não isso não 6 com 8 beleza não funcionou então a tocha né isso a tocha atravessou ele ele está desmaterializado entendeu o lance desses bichos é isso esse que é o chatonil dos cão de tino eu vou fazer o seguinte Nitro eu vou vou arremessar a tocha no no quadro que eles saíram ah isso mesmo eu ia falar para vocês queiram destruir o quadro manda manda faz só um ataque simples certo o ataque à distância é só para não plantar tá eu vou fazer o ataque à distância eu vou jogar lá aqui na minha a minha intenção é romper o vínculo que eles têm aqui nesse plano o plano astral é o plano astral alto astral beleza 23 beleza você jogou lá no no quadro isso o quadro grandão lá começou é não qual ponto chegou amarelo é o fogo é começou a pegar fogo o quadro começou a pegar fogo aí eles começaram a iva e aí você vê que eles ficam materializados eles ficam materializados eles ficam materializados eles ficam materializados tá mas você vê que as champas estão pegando fogo mas parece que elas vão apagando assim tem que abanar tem que abanar para continuar a vida tem que ir lá e ficar assoprando tem que ficar assoprando a gente vai lá assoprando é que nem amendoim que o povo vê na rua tem que ficar assoprando abanando vamos lá Verúdia vou pegar agora o vai no Bidu eu vou jogar o míssel mágico nele míssel de gelo nele agora que ele tá sólido ele vai apanhar pra caramba sim oito oito massa oito vou passar cinquenta 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 foi vinte e um acertou e aí ele vai dar dano deu oito de dano ok vamos lá e aí o Bidu Bidu vai em cima o Bidu agora ele vai fazer outra coisa já que eles estão eles estão ruim demais assim eles estão materializados entendeu eles estão totalmente materializados ele vai pular em cima da Elza fazendo um ataque de partida e ele vai tipo assim agarrar a Elza dar garra e e a mordida tá vai morder a perna da Elza fazer o primeiro ataque dele que é a mordida acertou acertou e o segundo ataque dele que é um D20 mais 4 perdão 20 mais 4 e a agarrada errou a agarrada ele errou então a mordida isso mordida e foi 4 tá muito grosso esse couro de urso vai lá foi isso Elza Elza Bjarke Long então eu vou atacar o Snoopy o Snoopy não o Bidu eu vou lá primeiro golpe machadada nele machadada pegou né tome isso e mais e mais isso não acho que não 6 com 8 não 6 com 8 é 14 então foi só só 12 de dano então só 12 de dano tá aí ok agora que eles estão materializados eu vou vou atirar no Snoopy que tá perto de mim vou dar um pulo pra trás a chama lá como é que tá tá apagando a chama tá apagando e tem alguma coisa saindo do quadro vocês começam a ver que do quadro começam a sair uns tentáculos negros assim eles saem pra apagar as chamas certo pra apagar a chama é eles vão sair eu vou batendo a chama assim eu vou eu vou acender outra tocha e vou jogar lá pra ampliar o fogo beleza mas você vai acender outra tocha na frente do cão de tíndalo ah não vou dar vou dar oportunidade pra ele é não assim exatamente você pode acender a tocha na vez dele o ataque dele entra é como você desce as costas pra ele pra fazer não então eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou atacar mesmo vou atacar o Snoopy aí pra ele ficar esperto então tá ah seu desgramado então massa ele ainda tá materializado 22 beleza vamos lá nossa 3 de dano 3 de dano 3 de dano querusca manda brasa agora vou esfregar minhas mãos aqui você vê que o tentáculo tem um o segundo tentáculo tá caminhando na sua direção ai cara eu vou fazer aqui a magia relâmpago relâmpago é bom que pega em cadeia aí eu posso eu posso atingir até o terceiro alvo ó tá chegando tá chegando então eu vou eu vou atingir o Snoopy o Cão de Tindalo e se eu conseguir ainda vou tentar acertar o quadro também ó eu posso dar um D8 de dano mais um D8 de dano pra cada dois níveis de mago até o máximo de 10 D8 mas você tá fazendo o que? tá fazendo o que? um relâmpago relâmpago que aí eu faço em cadeia tá eu tô no nível 11 então é um D8 de dano pra cada dois níveis de mago claro então eu vou dar um D8 me ajuda aí gente um D8 mais 5 um D8 mais 5 então é um D8 mais 5 então então eu vou dar 5 D8 é um D8 pra cada dois níveis de mago isso é 5 D8 não é um D8 mais 5 D8 mas você é ah tá então eu vou dar 6 D8 mas aí você divide mas aí é assim você divide quantos D8 vai ficar nesse quantos vai ficar nesse quantos vai ficar nesse entendeu? ah não é não o primeiro alvo vai ser atingido com D8 o segundo alvo é com D6 e o terceiro alvo vai ser atingido com D4 ah tá então 6 D8 o primeiro é 6 D8 vai 6 D8 num cachorro qual dele? eu vou fazer em cadeia na ordem vou do mais longe pro mais perto no YouTube depois no Bidu depois no quadro e acho que é a última magia forte que eu posso usar hoje beleza beleza essa é a sua mais poderosa de todas é tá eu vou atingir primeiro tá 6 D8 porque você pode fazer o contrário também você pode ir no quadro no Bidu peraí peraí é 6 D8 peraí é barra R barra R barra R 6 D8 esse aqui é no Snoop ah não barra R não peraí eu dei o comando errado barra R espaço 6 D8 isso nossa nossa foi 28 de dano no Snoop nossa já acabou com o Snoop não agora vai 6 D6 no Bidu barra R 6 D6 e foi 22 e no quadro e no quadro é 6 D4 isso beleza nem sei se o quadro tem dano mas vamos lá tem tentáculo tem dano e 17 no quadro beleza beleza quando você acerta 17 no quadro os tentáculos brerram assim mas eles recolhem eles se recolhem mas o fogo apaga também certo o fogo apaga eles se recolhem e carregam o fogo pra longe mas os tentáculos se recolhem lá um problema a menos temporariamente beleza Verusca e aí na hora os tentáculos se recolhem e o e o raio passa né com aquele cheiro de ozônio no ar os cães de tíndolo voltam a ficar imateriais ai 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 tem que estar daqui a pouco de novo o Snoopy vai em cima ele aparece aqui atrás do Valo e morde os fundilhos dele gostou dos fundilhos do Valo gostou dos fundilhos do Valo a gente vai rolar o ataque galera acertou acertou rolar o dano seis de dano Valo beleza e aí o Bidu ele tá ele entra de novo dentro do da 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 Elza e tenta morder o ombro da Elza não vai conseguir vamos lá dê oito furou furou a pele de urso agora a Elza vai lá ataca o bicho vou gastar um vou gastar um negócio nele então vou lá vou dar um um machadado ali na cabeça dele opa opa foi que você rolou dois vezes então tem que apagar né é muito bom nossa mãe ele virou pó né ele virou pó também virou pózinho 13 nossa quase faltou 3 não acredito agora vai dar o segundo atalho tem mais um acerta aí vamos lá vamos lá vamos lá acertou acertou é possível né vamos lá aê finalmente então Bidu Bidu foi pro saco Bidu voltou yes virou procurina show de bola show de bola foi banido deste clã yes agora Valon Valon vou o cachorro ele tá material tá imaterial ele tá ele acabou de morder o seu fundido ele tá material tá então eu vou eu vou atacar ele com vou dar um pulinho pra trás e vou dar uma flechada nele também beleza vamos lá vamos lá vamos lá acertei mandou uma seta nele uma flechada não foi um dílio dele nove nove de dano fudilho do cachorro dele menos nove berusca vou mandar um gelinho nesse cachorro manda brasa ai que trabalheira treze de dano agora ele ficou imaterial mas como você tá mandando magia não vai adiantar nada foi treze treze de dano agora tá material ou imaterial? ele tá imaterial ele vai em cima de você vai em cima e vai soltar a baforada a baforada dos mortos baforada rola o constituição pernais ah calma ten ten né não passou não deu rolar o dano foi dez de dano e você sentiu suas vices virarem líquidos mais ainda né agora ele tá imaterial Valon ele tá imaterial imaterial deixa eu ver exatamente tem que esperar e ficar material o que é aquela coisa em cima do snoop aquela grade ali é o que? é uma escada escada pra cima ah tá tem uma cestinha lá hum tá imaterial eu vou fazer o seguinte eu vou eu vou correr até o quadro e vou tentar pôr fogo nele de novo yes botou fogo no quadro de novo beleza mas o quadro aí você bota fogo no quadro você bota fogo no quadro o cão de tíndolo ele fica material ele deixa de ficar translúcido porém imediatamente sai um tentáculo pega tentáculo enrosca no Valon eu vou fazer um teste faz um teste de destreza pra ver se você não consegue escapar faz um cheque de destreza mas há menos dois porque foi muito surpresa sim beleza o Pino te agarrou aqui vou dar um de um D6 de constrição um D6 limpão três de constrição mas o cão de tíndolo tá tá material material aí Verusca você não importa se ele é material ou não você pode a magia vou atacar ele isso dez de dano nele show como é que tá a situation desse cachorro se você acertar ele agora você mata vai matar vai matar vai dar decisivo ainda vai agora a gente não não é a vez dele agora agora a gente opa beleza ele tá é que ele tomou mais dano da Elza então ele tá agarrado na Elza aqui ele vai em cima da Elza se materializa e vai dar uma bocanhada na Elza então rolar o ataque deu 20 acertou vou rolar o dano sete de dano é ai ai vai sair de capenga dessa senhora a Elza acabar com ele vou acabar com ele racha o crânio racha o crânio racha o crânio pra dar fazer jus ao meu nome podia ter botado uns negócios nele mas pronto vou acabar com ele agora acabar com ele acabei 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 com ele agora eu vou dar o segundo ali no tentáculo vamos ver se dá pra fazer isso não na hora que ele morre na hora que ele morre o tentáculo entra pra dentro uuuh desculpa você tava falando né ah não massa beleza ai você corta o tentáculo o tentáculo assim e volta pra dentro do quadro e o quadro continua queimando assim o quadro tá sendo destruído ou ele é indestrutível o quadro queima os tentáculos voltam pra dentro os dois canjestinos estão mortos né que eram os guardiões o quadro queima e tudo queima assim aí as as imagens a imagem do sepulcrávio no quadro olha assim pra vocês ai meu Deus e abre a boca falando assim é é dizendo que vocês falando alguma coisa eu vou xingando vocês mas vocês não conseguem escutar porque ele é a imagem e aí desaparece o quadro tudo vira purpurina vira filho da pata filho da pata ele vai assim bosque bosque vira patas beleza e aí caramba que dificuldade por que o senhor tá ficando aqui ó chegou ok é é desliga o seu vídeo desliga o vídeo e liga de novo arrumou arrumou a câmera desfocou e voltou vocês querem finalmente subir no coruchel coruchel ai será que a gente vai no coruchel vim até aqui pra desistir agora olha as situações que a gente tá pode tecer aí fala assim ah não deixa lá que seja lá o que tem vai em cima não não vamos lá pro coruchel agora a gente vai pra lá agora vai em cima no coruchel olha o que quer que esteja lá espero que não seja muito pior do que o que a gente enfrentou até agora dinheiro é o que a gente achou me mordeu eu não quero saber de dinheiro vasculhando essa sala aí não tem nada de valor não essa que a gente tá agora não essa não tem nada não tem nada não só vocês vocês podem ver os quadros de novo e sofrer mais insanidade não 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 tem aí vocês sobem no coruchel né sobem as escadas e lá escuro cheiro de mofo uma sensação horrível pesada parece que o ar pesa nos seus ombros é opressor e é opressor né e é um sótão em forma de mastaba nossa feito de material escuro totalmente fechado com quatro metros de altura por seis metros quadrados exceto por uma fenda retangular no teto por onde projeta-se um grande e exótico telescópio estranhamente feito de pedras e conectivos de metal uma intrincada formação de espelhos de prata e espetaculares lentes de aumento tomam toda a base e a haste da estrutura montada no meio do coruchel a estrutura de espelhos forma uma tela que ao receber as imagens captadas pelas lentes e você lembra que tá de noite né captadas pelas lentes a replicam em uma forma similar a uma televisão onde todos podem ao mesmo tempo ver os astros ou o que for que o telescópio aponte tá tudo velho tudo antigo assim né tudo é muito velho assim mas tem sinais de que foi usado recentemente no canto assim tem uma cama também uma cama meio desfeita e tem um armário semiaberto com vários hobbies assim parecidos com o hobby vermelho do sepulcrávio parece que o sepulcrávio passou um tempo aí então privada no chão o resto de cocô pedrecido lá virou fóssil cocô fóssil cocô fóssil o sepulcrávio passou um tempo aí não se pode afirmar se esse aparelho tenha sido criado por anões ou humanos ou até mesmo se a tecnologia usada é terrena mas as parentes estão todas escritas com uma linguagem totalmente desconhecida que nem o o amuleto de vocês de tradução universal consegue traduzir né então a gente já consegue já consegue resumir que não é desse universo porque ele é universal e se vocês olharem perto dos escritos você vê que os escritos foram feitos com sangue ai um pedaço assim tem preso na parede tem uns pedaços de unha assim parece que o sepulcrávio é um pedaço de pontas dos dedos que estranho cara maluco eca nas paredes escuras e quase mofadas há cálculos feitos com algum giz luminescente que são perfeitamente visíveis até mesmo no negrume do aposento então junto com esses escritos tem algumas coisas fica brilhando assim uns cálculos com os números estranhos também uns símbolos assim parecem as equações né isso isso porque todo mundo aí é é semi-ignorante mas a a Verúzica sabe ela já viu a equação ela já estudou a Elza é ignorante eu não entendo nada e o Valo entende os números você acha que parece com o número porque você gosta das finanças deve dar grande eu quero saber o que eu posso lucrar eu tenho que fazer um teste de inteligência pra tentar entender isso aí isso faz um teste de inteligência com menos 6 de penalidade ai foi se você entender vai direto pro Arcan Asylum o meu modificador é 4 então eu vou jogar um D20 menos 2 D20 menos 2 tá é só não ler voz alta por favor R1 D20 menos 2 deu 3 total 3 3 não foi flambo mas também 3 beleza então você não entendeu nada você não compreendeu ainda bem é melhor pra você Verúzica melhor pra você espero espero que sim eu vou dar uma olhada naquele tarde de noite né eu vou olhar no telescópio ali pra ver onde ele tá apontando ah e você vê é você vê no tem uma mesinha de de cabeceira do lado lá né e debaixo da mesinha tem um baú assim fechado um pequeno baú fechado Valon por favor faça zoom beleza eu não vou mais abrir nada eu quero ver se tem algum mecanismo alguma armadilha algum veneno alguma coisa você olha você vê você olha bem você vê a fechadura assim e tal não tem porém você nota uma série de runas estranhas escritos por toda por todo o baú o verusca esse troço aqui não é uma armadilha mágica não aí verusca vai lá usa sua inteligência faz um teste de inteligência agora é sem penalidade 13 sem penalidade tá pra mim é jogar de proteção a dificuldade é 13 você falou? é a dificuldade é 13 tá então vamos a sua jogada de proteção é quanto? 14? 11 a minha é 11 então 11 não passei meu Deus eu tô muito ruim hoje no sardo não passei nada não passou não passou hoje eu não consegui passar em nenhuma jogada de proteção você olhou você não reconheceu a magia você sabe que a coisa tem magia não reconheceu não sabe o que pode acontecer mas você sabe que tem um encantamento no baú ó tem uma magia aí mas eu não sei qual é não mas oxe e agora? vai arriscar? eu vou eu não reconheci mas se eu não se eu não sei qual é a magia eu não posso usar magia remover magia né só se eu souber qual é se eu souber tem que identificar não sei qual que é não pode arriscar faz assim ó pega o baú joga ele na parede quem sabe ele quebra então faz o método Elza de abrir baús né é é mas e se tiver algum líquido se tiver algum líquido alguma coisa ali aí já era vou balançar balançar beleza você pegou pra balançar pum o é mímico o valo sumiu no ar ah não what você vê você dentro de um lugar um lugar bem escuro totalmente escuro tem alguma coisa muito grande atrás de você alguma coisa metálica muito grande assim atrás de você eu consigo enxergar cai no chão cai no chão né o baú cai no chão porque ele some e aí você tem essa coisa de metal enorme bate você quase que te espreme em alguma outra coisa que tá tudo muito escuro se bem que você tem a visão a visão noturna você vê que você tá num lugar assim parece feito de madeira mas é bem abafado e atrás de você tem um negócio grande parece um disco de metal enorme ligado a uma corrente de metal gigantesca nossa tá meio que amassando você numa parede de madeira eu vou eu vou tentar me esgueirar pra não ser esmagado ali lá fora vocês estão o valo subiu a gente não pode pegar isso não pode pegar ele morreu você pode a Elza pode tentar pegar o que vocês vão fazer ele caiu no chão eu já tinha pensado em dar uma machadada no baú no baú uma machadada no baú é mas sem acertar eu consigo então dá uma machadada dá uma machadada no baú chuta chuta o baú ai será que eu devo não vai manda braço a força é a abertura dele mas o valo sumiu qual que acha disso não eu acho esse baú deve ter uma magia de teleporte ele foi levado pra outro lugar então ai você vai abrir o baú a Elza mete o mete o cacete eu vou afim de meter o negócio machado nele desce o machadada já é só falar é só falar que você bateu que bateu eu bati bateu eu bati eu bati eu bati eu bati você bateu assim pá é valo você escutou um barulho gigantesco faz um 10 de 10 de 10 de 10 de 10 de pra pular do lado pra ver se você não foi esmagado por uma lâmina gigantesca você pula pro lado você vê uma lâmina imensa assim do tamanho do acaso quase cortando seus fundilhos os fundilhos são alvo acertando parte da corrente daquele disco enorme de metal ai meu Deus destruiu o colar parte da corrente assim e de repente o valon cresce novamente aparece assim em cima do cê em cima do cê do valon onde você tava o valon aconteceu eu não sei eu não sei o que tá acontecendo até agora ai você olha pro chão é Verusca você sente uma presença de magia você vê no chão tem um amuleto com a tem um amuleto assim todo místico de metal assim com símbolos estranhos e é uma corrente a corrente do amuleto tá toda destroçada pela Elza achada eu vou pegar ele vou pegar esse amuleto com lenço vou pegar ele com lenço vou olhar nossa que estranho você tava dentro do baú na hora que você toca nesse amuleto uma um brilho branco cobre todo o seu corpo assim e desaparece o brilho desaparece ai vamos descobrir seus poderes novos tenta ficar invisível tenta desaparecer eu desapareci deixa ver se você tem super força é não vou dar um soquinho na Elza na hora que você soca a Elza sim Elza você sente o soco dela como se alguém tivesse batido você com uma barra de metal assim então você virou mulher Iron 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 beleza aí você pode tentar identificar o amuleto você tá segurando o amuleto enquanto você estiver segurando o amuleto se você soltar o amuleto sai esse negócio perto dos poderes isso você vai identificar rola uma teste de inteligência Ah, inteligência, me ajude Supletivo Supletivo Aê Beleza Esse é um amuleto de armadura Corporal Você tirou o armamento mesmo Verdade E é um amuleto de armadura sepural Armadura Corporal Ele dá mais 5 no CA Estou precisando Então com o STN Você fica com o CA16 Mas ele está com a corrente Solta, né Você pode pedir para a Elza Que ela com o dedão mesmo, ela abre um dos aros Você quer que eu arrumo ali para você? Você vestiu o colar? Ela pega o machado Quer que eu arrumo? Ajuda aí, amigo, faz favor Com certeza O telescópio lá Alguém quer mexer no telescópio? Eu não entendo nada de ciência Nada de objetos Você vai lá, Valon Você olha as lentes Talvez essas lentes vendem bastante Pode dar uma boa grana Se for aquela lente Como é que chama aquela lente? Que todo mundo usa? Lente de telescópio Multifocal Multifocal, é Se for multifocal Lente de aumento Na hora que chama o telescópio Senhor Valon Uma complexa rede de lentes e roldanas Se põe em movimento Enquanto uma suave música Toca acordes semelhantes a um violino Mas com sinistras e penetrantes distorções Como se houvesse alguma comunicação com algum lugar Com alguma dimensão estranha O telescópio começa a emitir uma luz difusa e pálida Que projeta imagens perturbadoras No próprio ar que inunda de névoa Uma névoa vai saindo do telescópio Meu Deus Esse é os violinos que estão tocando aí Verusca, para Todos os presentes na sala Todo mundo faz uma jogada de proteção de sabedoria Para não sofrer o choque temporário Desmaiar Quem não passar, desmaia Eu dou 15 15, passa não? Passou Desmaiei Pelo menos o Verusca está com uma olhada de ferro agora Você desmaia depois disso que eu vou ler aqui Tá Então é o seguinte É Vocês veem nitidamente o anel pálido Aquele anel de nuvens pálidas Que tanto causou desconforto Mesmo ainda visto a distância Em cima da montanha da colina do dragão Onde estão as portas sombrias Portals sombrios Mas agora Quando se pode ver Quando se pode ver cada movimento da massa incorpórea O medo e desespero consomem cada fibra de coragem Que ainda parece sobrar em cada um de vocês Porque aquelas nuvens Agora vocês veem as nuvens bem de perto Antes vocês estavam vendo aquelas nuvens Um anel de nuvens De longe Mas de perto As nuvens são corpos Milhares de nuvens Brancos e macilentos Homens, mulheres, crianças, velhos, humanos Anões e réflos Da ilha de Arcanária Flutuando a deriva no céu escuro Agarrando-se uns aos outros Para não subirem ao vazio do espaço e sumirem Gritos E choro Tudo chega a vocês e os dilacera E vocês têm a sensação que isso são as vítimas do sepulcrávio e do culto dele Eu não aguentei, eu desmaiei O mundo deles vira uma faca dentro da cabeça de cada um de vocês Que mesmo não adiantando Vocês tapam os ouvidos Vocês começam a escutar Ah, socorro Vocês tapam os ouvidos com força Mas acabam escutando Enquanto sentem seus corações na garganta E os olhos parecendo afundar naquele céu Naquelas nuvens Em certas camadas do espaço Aglomera-se como uma massa branca e úmida Úmida Única Pegajosas e distorcidas Mais e mais altos no cume E para além dele Formam milhares de camadas de almas e lamúrias Todas gritando por medo Do escuro sem volta Ou desesperadas Arrastando-se uma por cima das outras Ou segurando mãos Abraçadas Derrubando os outros Para descerem para camadas mais próximas da montanha Vocês sentem que elas anseiam pela carne e pela vida Um casal de anões Segura seu filho Para não perdê-lo para sempre Uma anã idosa Clama por chube misericordiosa No momento em que desesperada Se perdia flutuando no breu Parece a maioria é de anões Parece a sensação que vocês têm É que o Sepulcrávio Lá na... Que ele ficou como regente Ele fez um massacre enorme lá nos anões E a Anésia não sabe Na hora que você chegar lá Está todo mundo morto Parece que mataram os anãos Vocês conseguem divisar Em meio de muitos roços desconhecidos e retorcidos Os semblantes de dor e sofrimento Das vítimas da praga da vila de Marau Lá de Marau Os que morreram Vocês veem lá Seus roços estão estampados A dor de seu fim Seus olhos vazios Fitam o nada através de vocês De repente Alguma dessas massas pálidas Começa a dissolver-se Não Não a dissolver É mais como se fossem digeridas Por algo Ou algo muito mais macabro É como se o céu Em cima das uvas Fosse um estômago Que as folga e transforme no pó Que se vê convergir para o eclipse Para o eclipse não Para a junção das duas Das duas luas Não há escapatória Na morte a terra irá devorar os seus corpos E no céu suas almas E mais acima do céu Aquele que parecia ser uma bola preta De onde iam as almas Vocês veem a silhueta A silhueta de uma criatura anfíbia Com um monte de tentáculos saindo da boca A silhueta Cuchu 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 Catulo E aí Para esse mecanismo Depois de um certo tempo Ele para A nossa amiga Verújica está desmaiada no chão Vocês estão assim Perturbados com essa visão E aí passa o tempo Vocês acordam E aí O que vocês conversam entre si? O que vocês falam? O que vocês vão fazer depois? Ah, que doideira Eu não entendo nada disso Vamos embora Eu vou falar assim Bora Acho que esse mundo não tem mais salvação Caraca Que coisa tenebrosa O que a gente tinha que fazer aqui mesmo? A gente tinha que vir aqui Para examinar a situação Ou voltar para a Neza? Voltar para a Neza, né? Eu também A gente vai ter que voltar As más notícias para a Neza Olha, Neza Infelizmente O mundo vai gravar Vocês descobriram Parece que Parece que O sepulcrávio Vocês descobriram Que aí é do sepulcrávio E com essa visão Pela quantidade de anões Vocês sabem que o sepulcrávio Ficou lá na montanha Ficou no forte profundo Ficou na cidade Ele fez alguma coisa lá Sacrificou um monte de gente Para abrir esse buraco no céu Esse buraco não aparece fora Mas através desse equipamento Que vocês estavam olhando Aí vocês viram O que é De fora para os mortais Você vê só um anel de nuvens Em torno da colina Mas com esse Telescópio Isso é que vocês deduzem, né? Com esse telescópio Vocês veem um monte de alma Que foi sacrificada Pelo sepulcrávio É isso aqui Essa é a revelação Que vocês encontraram Lá na torre Então aí vocês têm que decidir Ou vocês contam Para a Neza Que ela vai ter Uma péssima surpresa Quando retornar Para o próprio reino dela Ou vocês mantêm isso Na Maciota E deixa o palco É Bora contar Bora contar Ela tem que contar Tem que ser forte Tem que É bom que ela vai chegar Lá no sepulcrávio Lá com sangue no olho É Vai Chuva e vai descer Pessoalmente aí Para acabar com esse negócio Pode Onde você Pucab está no momento? Ele é o regente Do reino Dos anões Macra Ele está no forte Profundo Na cidade De Macramória Que é para onde a gente vai agora Para acabar com a raça De Macramória A gente não pode deixar Ele continuar fazendo isso não Não Bora sair Vamos lá encontrar com ela E já avisar tudo Que rolou Contar tudo E já avisar Dos anãozinhos dela Aqui também Que viraram vampiro Para ficar esperto Descer a A torre Então vocês estão descendo a torre E chegam E voltam lá para o Completamente Machucados Com um monte de ferimento Com sangue para o outro lado E está no catatônico E volta lá Encontra a Nessa Nessa Então Vocês encontraram O Barzai e o Atal? Você sabe o que aconteceu com eles? O que foi? Vocês estão com olhares horrorizados O que aconteceu lá? A gente sabe Mas eu preferia não ter sabido Nessa É... Senta Senta aí Fica tranquila Toma um cafezinho Que a notícia A notícia é dura É É uma verdade difícil De ser ouvida É A gente tem que te preparar Antes de contar a verdade Isso Eu vou Vou chamar o anão lá Que tem uma quedinha por ela E vou Eu vou falar Vou falar pra ele Assim, ó Ampara ela ali Que o choque Vai ser Ela provavelmente Vai desmaiar Depois que escutar O choque vai ser grande Ou não Ou não A gente não sabe A gente não conhece ela de direito, né? É Aí vocês contam O que vocês viram? Sim Não é possível Não Eu não acredito Não pode Isso Não pode ter acontecido A nossa Existe Havia muitos Sacerdotes de Ixube Na cidade Não é possível Que Sepulcrove Conseguiu fazer Uma barbaridade dessas Parece Foi possível sim Não Nós temos que ir Imediatamente Para o Forte Profundo Temos que acabar Com a raça Desse desgraçado Não Isso é absurdo É isso mesmo Mas por favor Aí ela fala-se para vocês Ela está falando Conversando com vocês sozinha Não contem isso Para os meus Os meus anões Ah é Se não a moral Vai acabar Beleza Beleza Vão perder a moral Não Não é possível Não é possível Meu Deus Meu reino O que eu fiz Ai eu fiz errado Ter saído Ter deixado O Sepulcrove lá Mas eu não tinha escolha Como é que eu ia saber Que isso ia acontecer Eu sabia Você não sabia Por um lado Por um lado Eu acho que foi até O destino Talvez a sua deusa Chube tenha te iluminado Para você sair de lá E sobreviver Porque quem garante Que ele já não teria Destruído você também Exatamente Protegeu Meu Deus Por favor Não contem para os meus Anões Mas vamos seguir Viagem imediatamente Não vamos nem descansar Vamos agora direto Para Macra Mória E para o Forte Profundo Vocês tem algum curadeiro aqui? Eu não sei se você notou Mas nós estamos meio Meio Mal A gente não está em condição A gente está meio arrastando Só se vocês forem na frente A gente for Arrastando até aí A gente vai descansar aqui Uns duas semaninhas A gente chega lá depois Fazer fisioterapia Bem Ela 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 então Não Nós temos que sair agora Aí ela Ela faz Uma magia de cura Assim para vocês Eba Tá Mas não é Full não Porque ela também Está cansada É só uma rapidez Para a gente Ela tem o que sobrou De cura do dia Tá Então todo mundo Rola aí Rola É 2D8 Mais 10 Calma Uh Ah 3D8 Mais 10 Que é de cura Isso Isso Não Isso é para cada um Ou para todo mundo Para cada um Uh Beleza Consegui 23 Ah 22 Para mim Beleza 17 para mim 17 Tá Aí vocês Andam a noite inteira No dia seguinte Quando vocês Começam ver a montanha Macra Aparecendo no horizonte E a entrada Anã Para a cidade De Macramória Ela Ela vê que vocês Ainda estão Meio desgastados Assim Ela está muito apreensiva Enquanto os anões Estão fazendo Celebrando E é Vamos reencontrar As nossas famílias E tudo Aí ela Faz a outra cura Em vocês Pode rolar mais uma vez Eu já estou full Não vou deixar rolar agora Faz o mesmo Quais duas De mim Então vai fazer o Abre o Dice Roller Que está assim Last 10 rolls Onde que é Dice Roller Ah naquele Que eu sou Mais 17 Ah tá Tá 15 Então 37 Para mim Nilton Os personagens Sumiram da minha página Não consigo mexer Nos personagens Já Já Falou para todo mundo Isso Mas já estou terminando Mesmo Então aqui A Neza Depois Enquanto Vocês estavam nessa Viagem Ela também conta Para vocês Né Que É Ela conta Que o Seppucra Que certamente Era o Seppucrave Porque o Seppucrave É um grande artista É um grande pintor Da cidade de Igolonac Né Ele era original De Igolonac Mas muito estranho Muito Muito ermitão E A última E Ele Se transformou No favorito Pintor favorito Do irmão E de repente Ele virou O líder espiritual Do irmão dela Do 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 Borim Né Ele fala Isso Certamente Seppucrave O Seppucrave É o que está Por trás Disso Tudo E Ela Sobre as nuvens De cadáveres Ela Ela se mostra Bastante perturbada Né E diz Que Esses espíritos Né Que 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 vocês falaram Certamente São Sacrifícios Do culto Do Sepulcráve E são É um sacrifício Para o alinhamento Quando a lua Que Agora Né Vai ser Em dez horas A lua Tiranas E a Celune Vão se juntar No céu E Ela Ela acredita Que é um sacrifício A esse A essa junção Das duas luas E que Vocês precisam Impedir Que mais almas Inocentes Se percam Né E sejam Sacrificadas Para o sepulcráve Só Só me diz uma coisa Dona Neza Princesa Você sabe Dizer se o sepulcráve Tinha uma irmã? Se o sepulcráve Tinha uma irmã? É Não Sabe a família dele? Não Sabe da história Da família Ele era um hermitão Se ele tem alguma irmã Essa irmã é desconhecida Mas Dizem Que ele entrou Que Quando Ele foi Foi um dos que entrou Junto com O meu Irmão No 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 Nos portões Sombrios E dizem Que ele foi Junto com ele Foi Uma mulher Eu não sei Se essa mulher É A irmã dele É porque A mulher misteriosa Ninguém sabe quem é Uma mulher misteriosa Que foi junto com ele Ninguém sabe Se era a esposa dele Mas ela não retornou Dos portões Diz uma coisa Lá no seu templo De chubi Lá dos anões Vocês só tinham Anãs E anões Ou vocês tinham Outras raças Que também contuavam Um chubi lá Que eram sacerdote De chubi Não No nosso templo de chubi Só anãs Anãs Às vezes Nós tínhamos A visita Da madre Superiora Da Maristela E das Assetotisas de chubi Da Vila de Maral Né Às vezes sim Mas Apenas essas Apenas essas Agora Existe O mistério Também O mistério É que Uma senhora Há muito tempo Atrás Ela É que Era O pessoal Chama ela de A mãe Né Ela é que Trouxe O culto de chubi Para cá Para a cidade Para a ilha De arcanária Há muitos anos Atrás Na época Lá Da guerra Dos três martelos Dessa torre Que era uma torre De observação Antes de ter virado Observatório Nessa época Os anões Brigavam muito E aí Uma Humana Uma mulher Que a gente chamava De a mãe Veio E trouxe O culto de chubi E ela curava As pessoas Apenas ao tocarem Nela E ela é que Fundou A nossa A nosso Templo Aqui E fundou O Templo Imaral E depois Ela desapareceu Né E também Dizem que O Sepulcrávio Né Também Ninguém sabe De onde ele veio Ele era lá Da vila Ele apareceu Um dia Na vila De Gononac Ninguém sabe Se ele era daqui Ou de De algum lugar Ele apareceu Na vila De Gononac E Começou A A A falar De um deus Antigo E aqueles Que o seguiam Né Conseguiam Muita fortuna Com o lago Conseguiam pescar Muito Muitos peixes Né Ficavam imunes Às doenças E com isso Ele foi espalhando Essa religião Do antigo Pela ilha Também Né Então tem Tem esse lance Do Sepulcrávio Que ninguém Sabe direito De ninguém sabe direito De onde ele é Parece que ele veio De outro lugar Como vocês Do inferno Bom Então No dia que O meu irmão Foi pra lá Uma mulher Estranha Apareceu E acompanhou O Sepulcrávio Junto com ele Né Ela parecia Estar Meio sonâmbula Quando ela foi Isso que eu lembro Mas a gente Achava que era Apenas uma senhora Mais uma Cultista Do culto Do Sepulcrávio Certo Então Então vamos Nos apressar Né Porque Temos pouco tempo Até Acho que A conclusão Desse ritual Então Beleza Bora Aí vocês vão Caminhando Seguindo em frente Né Até O Até Até a entrada Do Forte Profundo E aí Já na entrada Já tá As coisas Estão meio estranhas Porque Não existem Os guardiões Os anões Guardiões Não estão Não estão presentes Na entrada Né E vocês À medida que vão Caminhando nos salões Estão todos Os salões Estão todos vazios E os anões Da Nesa Já começam A achar estranho Começam a achar Muito estranho Do que Está acontecendo Quando vocês Chegam Na vila Já é Dentro É tudo subterrâneo Vocês chegam Na vila Dos anões Mais à frente Tem o Forte Profundo Que é uma imensa Fortaleza Que é tipo O castelo Real Deles lá Aí vocês notam Que muitas das casas Estão meio Destruídas E à medida Vocês vão caminhando Anões Raquéticos E alguns Bem adoecidos Com uma peste Parecida com a peste Lá de Marau Começam a sair Começam a ver vocês E os anões Começam a procurar As suas famílias E vocês veem Na praça central Um grande Um grande Altar Imenso Né E Para todos os lados Ao redor desse altar Assim Vocês veem Pilhas E mais pilhas De cadáveres Nossa Sacrificados E no centro Do altar Tem um grande Monolito negro Enorme É Dali que eu E ao redor do monolito Há os corpos De anões Mortos E sacrificados E À medida Que vocês vão Andrando O pessoal Vai chegando Assim Pedindo Meu Deus Princesa 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 Aí a princesa Nessa Onde está O sepulcrável Onde está Onde ele está E aí o pessoal Já começa a falar Assim Seu pulcrável Depois disso De ter Massacrado Foi ele E seus Mais de 300 Seguidores Seguiram Para os Portais Sombrios E eles Dizem que só Sairão de lá Quando todo mundo Já estiver Transformado Do antigo Que tem a vida Olha Vocês tem que sair daqui Vocês vão ter que Procurar um lugar Fora daqui Para se esconder Se vocês continuarem aqui Vocês vão fazer parte Desse ritual Querendo ou não Aí a Nessa A Nessa vira assim Meu Deus Meu Deus Chubi E agora Aí ela sai correndo Minhas irmãs Do Templo de Chubi Ela sai correndo Pro Templo de Chubi Vocês vão acompanhar Ela correndo Vamos Vamos Quando vocês entram No Templo de Chubi Está toda Todas as clérigas Mortas Em cima dos Negócios Trimpadas lá E tem uma Que está meio agonizando Ainda Ela Ela olha Ela ainda está com aquela peste Né E tal Mas Parece que a peste aí Não transforma o povo em zumbi Ainda bem Nem no normal Algum motivo Ela chega assim Ah Princesa Nessa Princesa Nessa Sepulcrávio Sepulcrávio foi Ele forçou Todos a aceitar o antigo Quem não aceitava Ele matava E sacrificava Em nome do antigo E agora Eles foram lá Para os portões sombrios E os portões sombrios Estão abertos Estão abertos Ela fala assim Não E agora Chegamos tarde demais Aí ela olha Para vocês Meus caros Vocês são Nossa única esperança Eu não posso Eu tenho que ajudar Os sobreviventes Aqui do nosso povo Não sei nem se eu tenho Magia suficiente Para salvar Mas Você tem que sair daqui Se eles conseguiram Terminar o ritual Quando a lua Entrar em conjunção O mundo inteiro Será modificado Será transformado Shubi não conseguiu Proteger as suas Suas Protegidas Suas Suas fiéis Seguidoras Não Bom Você quer ajudar eles Então Começa tirando Todo mundo daqui Vamos ver O que a gente pode fazer Sei lá Fechar esses portões Tem alguma coisa Tem alguma coisa Que vocês saibam Ou tenham Que possa nos ajudar Impedir o sepulcrávio Se tiver É a hora de falar Aí A velha Uma forma de indigno ritual Isso A velha Bem velha Bem Aí É É A A A A Princesa Neza Ela Ela vira para vocês Sim Tem algo Tem algo Que vocês possam Que vocês podem levar Ela vira Irmã 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 Deixa eu ver Eu quero uma coisa Que tem a ver Com a Shubi Ela vira assim Para ela Assim Irmã A Estátua A relíquia De Shubi Ainda está Aqui Sim Nós não entregamos A relíquia de Shubi Para a sepulcrávio Ele nos torturou Ele matou Todas as noviças Todas as cléricas de Shubi Mas nenhuma Disse onde está A relíquia de Shubi Então A A Princesa Neza Ela vai até O altar Lá Que tem a imagem Né De uma cabra Com vários filhos Né A De Shiyang Ela chega assim Lá no altar Toca-se no altar Faz um Fala um encantamento Faz um Cântico Para Shubi O altar Se abre A parte de baixo Do altar Se abre Lá de dentro Ela tira uma estátua Né Uma estátua de Parece que ela é De pura prata Assim Toda brilhante Parece que ela é Ela é iluminada E é a estátua De uma De uma cabra Né Uma estátua De uma cabra Enorme Com Vários olhos Na cabeça Assim E ela passa a estátua Assim Para vocês Ela fala Essa é a relíquia de Shubi Apenas uma relíquia É capaz De destruir Outra relíquia Então Provavelmente Meu irmão Está com a relíquia Do antigo Se vocês Encostarem As duas relíquias Elas Elas irão Liberar A essência Do Deus E da deusa Que está dentro Delas E aí Essas Essências Elas se anularão E a ligação Dos dois Deuses Se corta Com o plano Material Isso é um recurso Que eu não queria Fazer Porque nós iremos Perder a nossa Ligação Com Shubi Mas pelo menos O antigo Vai ser Vai perder A sua ponte Com o nosso Plano material Então Caso vocês Encontrem A relíquia Do antigo Encoste Essa relíquia Na relíquia Do antigo Que Pelo que Pelo que Provavelmente Diz as nossas Lendas As duas Se autodestruirão E os dois Deuses Irão perder A ligação Com o nosso Plano Então Ela entrega Para vocês A relíquia Agora Temos uma Possibilidade Concreta De acabar Com tudo isso Vamos pegar Essa relíquia E bater No sepulcrado Com ela Quem sabe Coloca Coloca um cabo Nessa relíquia E dá para a Elza Beleza Aí Ela Depois sai Com vocês A cidade Está toda Destruída Aquele cheiro De podridão O pessoal Queimando Corpos Para todo lado Aquela coisa Aquele chororô E tal Tudo Aí ela aponta Para um dos túneis Que saem Da Da cidade E fala Olha Através desse túnel Depois de Uns 50 quilômetros Que ele vai Por dentro Da Montanha Chega na montanha Da colina do dragão E nesse Nesse túnel Leva até Os portais Sombrios Agora Muito cuidado Que pelo que eu vejo Parece que lá Agora virou Território Dos cultistas Do sepulcrável Você tem Tem aí Uma Onde Onde Que era Onde Que o sepulcrável Ficava Onde Que ele Fazia O culto Dele Aqui Tinha Um Salão Alguma coisa Sim Dentro No Forte Real Dentro No Forte Profundo Dentro Do palácio Ele tinha O culto Dele lá Mas Todo mundo Disse Que ele Já se Retirou O palácio Agora Também Deve Estar Cheio De cadáveres Daqueles Que não Aceitaram O antigo Vocês podem Ir lá Na igreja Que ele Montou Lá Dentro E ver Se tem Alguma coisa Eu pensei De a gente Procurar Lá Algumas Vestes De cultistas Para a gente Poder Se infiltrar Lá No meio Sem ser Detectado Logo De cara Beleza Beleza Então Massa Ela leva Vocês Os pés Forte Profundo Lamenta Muito Vê Vários Cadáveres E tudo Quando Vocês Chegam Na igreja Que ele Montou Lá Dentro Né Do É O caminho Que faz Para ir Para o salão Real Ele fez Um templo Para o antigo Lá E lá Vocês Encontram Alguns Dos hobbies Tem vários Hobbies Numas caixas Assim Depois vocês Abre as caixas Tem alguns Hobbies E tal Tem uma área Lá Uma área Perto do Templo Onde ficavam Os anões Costurando Costurando Para quem Fosse Convotado Então vocês Conseguem Esses hobbies Os hobbies Vermelhos Emenda uns Três Para a Elza É Emenda Três Emenda Três E aí Vocês Seguem Lá Para os Portões Sombrios Disfarçados Então vamos Terminar Então terminamos As sessões Aqui E Para os Portões Para os Portões Sombrios Yes Então é isso Aí Terminamos A sessão De hoje E é isso Aí pessoal Continue aí Assistindo O próximo Nitro Session Provavelmente Vai ser o começo Do fim Ou o final Da nossa Campanha Jornada De Rianon Yes Nessa Campanha Relíquia Do Trovão Depois tem A nossa A última O último Arco Lá em Rianon Já com Legião Doido demais Eba Até mais Tchau galera Tchau 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 Tchau